Música E é trocando a música Que eu começo a aventura de hoje Cidade Xair Torre Mágica Episódio 3 Capítulo 3 3 com 3 está 6 3 com 6 Não, o número que todo mundo diz que é Né? Hoje porém Teremos alguns convidados Que não compareceram na última aventura E eles Eu troquei a musiquinha Eles morreram Coisa boa, né? Nem começou a aventura E eu já matei um mago O Timbley Eu vou direto para os jogadores A gente teve uma aventura Muito pesada na última sessão E eu vou pedir para os dois personagens Que estavam Jogando na última aventura Para que possam explicar para mim o que aconteceu Para vocês que estão assistindo O episódio de hoje Que é o personagem do Ivan E o personagem do Aracaf Não sei qual dos dois Que vai querer começar Explicando para mim Alguns dos dois Se Se Habilita aí As damas primeiro Né Aracaf As damas primeiro Pegou pesado Vamos Como ele é uma pessoa educada Vamos primeiro Lembrando Lembrando gente Que vocês não encontraram o corpo Daquele gnomo Que trouxe vocês Para essa confusão Não se esqueçam disso É Eu sei Eu sei muito bem Bom Só para resumir O que aconteceu no episódio passado A gente tinha Eu segui o Ian Que decidiu entrar em um portal Aberto por um gnomo Aleatório Numa floresta E Quando eu tentei voltar Porque eu percebi uma sala Um pouco suspeita Com vários corpos E tudo mais O portal acabou se fechando E do portal acabou saindo também Um anão Que O Aracaf não conhece Nunca vi um anão Então Ele acha que é um Um mano baixo Ou um gnomo barbudo A gente encontrou também Um Um demônio Não sei nem qual é o nome dele direito Bargogola Alguma coisa assim E Foi uma luta Meio Meio Tranquila Né Meio Só que Ah Para mim foi tranquilo Eu fiquei longe Dos ataques Te foda-me, cara Só que assim Depois que ele morreu Obviamente derrotado por mim É Eu acabei O Aracaf acabou recebendo Um golpe surpresa Por um outro Que deveria ser a versão Mais forte Daquilo que a gente Tinha acabado de contar Eu fui salvo Graças a Deus Dos dados Afinal ele dá Quatro ataques A minha CA É 15 Ele tem mais 7 Para acertar E eu só tomei um golpe E Consegui fugir Para trás Dos guerreiros Para poder ficar protegido Ah E a gente também Encontrou o Akimeno Não explicando Quase nada Mas Da bagunça Que ele foi É Ele só deu Nem bondinho Ele deu E já foi chegando Os demônios Para a gente lutar Então O Aracaf Está tentando fugir E não sabe nem O que está acontecendo E é Conta aí alguma coisa Se não tem personagem Cara Basicamente Pega Um clérigo Adiciona síndrome De Ture E um ódio Contra mortos vivos Pronto Que eu acho que Quase todo clérigo tem Mas É assim Especial E adiciona um nívelzinho De estupidez Perfeito Falou tudo Pouco me falou bonito Pessoal Eu vou reconectar Vou sair Por 5 segundos Já volto Que eu vou Para a câmera De jogador Né Eu vou reconectar Os nossos jogadores Ali Que caí Que eu tive que Entrar e sair Lembrando que Esse é o episódio 3 Da Torre Mágica Se você não assistiu O episódio 1 e 2 Dá um time Cara Eu recomendo você assistir Os jogadores são muito bons Um ótimo role player Acontece Né A gente foi Essa sessão Da cidade de Xair A gente está vindo aí De quase um ano e meio De várias aventuras Com vários mestres Né E agora a gente está selecionando Os melhores jogadores Que participaram De todas essas sequências Acho que teve mais de Dezoito aventuras Mais de Trezentos e dez episódios Gravados Está um monte de horas Aí E a gente foi filtrando 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 A gente está separando agora Para que esses jogadores Contem para nós A história de Xair Né O roteiro final Da cidade Né Esse é o capítulo 3 Já estou na escuta Estão me ouvindo Pessoal Vamos lá Estou esperando Nos reconectarmos Na escuta Pessoal Pessoal Na escuta Pessoal Pessoal Não escuta Vamos lá O Roll20 tem sistema de áudio Que eu acho ele bom Só que ele tem essas quedas Que tem entrada e saída Que acaba Acaba incomodando Às vezes Até prejudica a aventura em si Mas depois que ela rola Começa a rolar Não tem problema Então se tiver para trabalhar Com a ferramenta É muito boa Eu aconselho Eu agora fiz a conexão Da câmera de mestre Para a câmera de jogador Para assim que vocês forem ver A gravação Vocês terem Uma visão Da A mesma visão Que o jogador Vai ter E ficando mais fácil Soltar várias E ainda usa surto de ação Para soltar mais Entrou aí Jogadores Eu vou começar Primeiro Dindo para O Vermix Vermix Pois não Meu nome é José Luiz Eu jogo com Vermitrax Markov Da família Markov Ele é um bruxo Da etnia humana Imascari E ele é um caçador De fama e fortuna Para poder desbancar o irmão Ele tem Um demôniozinho Da sombra Como familiar Ele tem Um servo invisível Como Escravo Como servidor E ele é um nobre Tipo Ele Ele é honrado Mas ele é mau E impiedoso Bem Agora que a gente conheceu Você quer conhecer um pouquinho mais Desses personagens Tanto do Mascare Como do Ian Que é o nosso Clare Como do outro Cara Eu estou cercado de bruxo Deus o livre Como do bruxo Aracaf Dá uma olhadinha Nos background Da aventura Cidade Cidade Aí Ou então Lá na playlist Também Nosso canal do youtube Vermitrax Eu começo Com teu personagem Cara A gente fez Uma conexão Ali da aventura De hoje Eu queria que você Explicasse pra nós Como ele foi parar Nessa torre Cara Porque Você estava no meio Da floresta Voltando de alguma situação Conta pra nós Rapidinho O que aconteceu Como é que você Veio parar Nessa confusão Que a gente Ah Vai começar De onde você Vai estar Ok Vermitrax Ele Havia Saído Da fortaleza Dos Markov Pra tentar Obter mais fama Do que o irmão Pra tentar Desse modo Ser escolhido Como sucessor Do clã Ele decidiu Que ele deveria Meter a mão Nos assuntos Em vez de ficar Fazendo a atitude Normal dele Que é a manipulação Pelas Pelas sombras E decidiu Botar a mão Na massa Ele estava Chegando Na cidade De Xair Porque foi A última Localização Conhecida Do irmão Com o objetivo De desbancá-lo Quando ele viu Um portal Se abrir E uma mensagem Telepática Equar na cabeça Dele O Vermitrax Está acostumado A mensagens Telepáticas Porque ele se Comunica Telepaticamente Tanto com O Amaguk Que é o Servo Invisível Quanto com O Citri Que é o Demônio da Sombra Então ele reconheceu Imediatamente Que era uma Comunicação Telepática E E como O portal Se abriu Pedindo ajuda Socorro A torre mágica Está sendo atacada Ele imaginou Que se ele Viesse em socorro Que ele Obteria reconhecimento E poderia ganhar Spoiler De guerra Em combate Se ele pegar Ele vai merecer Recompensa no mínimo Que ele puder saquear É dele Então ele entrou No Ele refletiu um pouco Pensou no assunto E entrou no portal Para ver qual é Para tentar Decidir Se ele vai Apoiar os atacantes Ou os defensores Então ele chegou E caiu nessa sala Cheia de pergaminhos E tesouros mágicos E os Inmascari Eles são Uma nação De magos De gente Que valoriza A magia Então Quer virar amigo De um Inmascari É você dar Um objeto mágico Para ele Um pergaminho Uma poção Ele vai olhar Para você E dizer Porra cara Muito obrigado É assim É a etiqueta De Inmascari É você dar Algo mágico Para ele Para você dizer Pô amigo Quero ser seu amigo Pronto Já consegui o ponto Com o cara Bem Indo agora Direto para a aventura Quando você Entra no portal E se teleporta Tu chega bem Nessa área Onde você está Agora Onde que Bem na hora Que você sai Desse portal Que azul Você Na hora que você Sai Para fora do portal Tu ouve aqueles Passos Assim Olha aqueles Passinho De ratinho Medroso Não vou dizer Quem saiu correndo Mas quem Vê o episódio 2 Vai saber Quem saiu correndo E eu queria saber Como é que funcionou Você saiu Qual foi a situação Primeiro eu percebi O que era o lugar Eu sei que está Tendo uma invasão Que está tendo Um combate Porque eu ouvi Gritos de dor De sofrimento Gente se machucando Gente reclamando Beleza Calma um pouquinho Você saiu Do portal Ok E eu quero saber Esses dois criaturas Saem com você Ou você vai conjurar Elas Então no primeiro Turma Elas entraram Comigo E elas conseguem Se teletransportar Para um portal Ou ao outro Teletransportar É uma palavra Específica Mas se transportar Sim Eles passaram Pelo portal Junto comigo Eles são criaturas Eles são coisas físicas Eles tem pontos de vida Eles tem corpos Você não consegue Atravessar o espaço Eles não são fantasminhas Eles tem corpos físicos Um é um familiar Esse que eu aumentei Isso Esse é o Citri É o demônio da sombra Que é meu familiar Ele não é um familiar comum Ele é o familiar Do bruxo Obtido através Do pacto da corrente Que o bruxo Tem a opção De ganhar no terceiro nível Esse é Amaguk Amaguk Ele é uma magia Servo invisível Que foi que Tornada permanente Pelo anel negro Que Vermitrax Usa no dedo dele Amaguk Está ocupando Uma habilidade De classe Uma habilidade Na verdade De background Que são os retentores Que é o nobre cavaleiro Ele tem Três retentores Eu troquei Esses três retentores Um serro invisível Que é a magia Serro invisível Ele não tem mente Ele não raciocina Ele só obedece Ele é o criado Perfeito Mas o saco Trabalha Sempre Até Nunca ficar cansado Saindo Saindo então Do portal Com essas criaturas Que estão Desonhando você Você entra Nessa biblioteca E até então Você não começou A ouvir barulhos De gritarias E sofrimento Então eu quero saber A tua primeira reação Só ouviu aquele espaço De alguém correndo Para o corredor Isso A minha primeira reação É fazer uma Tentar perceber Se existe algo De diferente No local Eu gostaria de fazer Um teste De perception Para ver se eu escuto Algum som Se eu vejo Alguma coisa diferente Vermitrax Está muito interessado Em identificar Se existe algum tipo De pergaminho Mágico Algum tipo de magia Que ele possa Se apropriar Por estar nessa sala Então Ele não é Especialista Em perception Certo Esse perception Seria para ouvir Alguma coisa Mas ele vai fazer Uma investigação Cuidadosa Eu gostaria Depois de usar O investigation Ok Pode Joga lá Ouvi Quem quer que tenha Corrido O que quer que seja Não foi muito bom Tirou nove Agora o investigation Para ele caçar O objeto O pergaminho Uma coisa Que ele possa usar Nas aventuras dele Assim ó Ele vê com muita facilidade Vários livros De magia Escritos Né Também vê Olhando de relance Ele começa a se movimentar Na biblioteca E vê Aqui nessa estante Pergaminhos Vários entolados Aqui do lado São vários livros Que ele vê E passando já O primeiro round Ele começa a ouvir gritos Nessa hora E nessa mesma hora Que ele ouve gritos Ele sente Um tipo de Energia Tentando Bater na mente Dele Mas como se fosse Uma mensagem Eu vou permitir A mensagem Você entende Abissal Abissal não Eu entendo Infernal Deixa eu ver se ele fala Infernal Não Abissal Deixa eu Na verdade Abissal é a língua dos demônios Eu falo a língua dos diabos Não Abissal Você Só que você entende Que com certeza Não é Uma linguagem Normal Simples de se compreender Entendi Entendi Mentalmente Eu vou mandar O Citri Ficar invisível Ele é um imp Ele consegue Ficar invisível A vontade Eu vou mandar ele Ficar invisível E vou mandar ele Se deslocar Pra Pra porta Da Pra sala E servir Como meu Batedor Vai me revelar Se ele ver Alguma coisa A visão do Citri Também é visão diabólica Ele também Enxerga 36 metros Na escuridão Mágica Beleza Enquanto isso Eu mando Amaguki Amaguki Pegar os Pergaminhos Ele Eu identifiquei E carregar pra mim Porque afinal de contas É pra isso que os servos Servem Ele vai pegar Joga aí um D10 Pergaminhos Muito bem Vamos rolar aqui O D10 Pode Movimentar o Inflite Quando você quer levar Passou já O segundo tour Desgraçado Que delícia 10 pergaminhos E anota aí Mais um livro Que ele pegou No meio do caminho Que ele achou interessante Adivinha qual O ator Vai ganhar 500 XP Adivinha qual O ator Do livro Que ele pegou Eu tenho certeza Que é As aventuras Eróticas De JJ Alota o XP Alota o XP Alota o XP aí Vai É isso mesmo Volume Vou olhar aqui na minha lista 8 Cara Agora eu tô realmente Preocupado com quem é o dono Da AgDaga Vai lá Vimitrix Pra gente dar sequência Eu preciso de mais Mas sim Qual a sua Não sei se você vai conjurar Alguma coisa Nesse meio caminho Do segundo Pro terceiro turno Você Você Tá com teu servo Lá fora E tá ouvindo agora Barulhos de magia Tipo Um pouco de barulho De espada Um grito de dor Porrada Tá comendo Você percebe Que tá do outro lado Da parede Cara Porque são paredes finas Aí Sim sim Bom O citre invisível Ele tem deslocamento 12 São 8 quadrados Mas como aqui Tá em metros Eu já vou Ah é cada quadrado Pode somar em quadrado Esquece os metros Desculpa Ah é? É quadrado Então tá Então ele tava aqui Então Um Dois Ele Viu Esse sangue Aqui Viu 3 4 5 6 7 8 quadrados Quando ele chega aí Não vai parar aqui Não vai parar aqui Pra dar uma olhada só Pra O pessoal Que tá acompanhando Da aventura Entender Como ele é um familiar Tudo que o familiar vê O dono desse familiar Também vê Ele tem essa visão Compartilhada Então O ínfilo Tá vendo Tudo que aconteceu No nosso segundo episódio Do combate Contra o O filho do demônio O Mitrandir Ficando com a cozinha Apertado Quando tava pra entrar Na sala Na escuridão Ele sentiu medo E recuou Bem aqui Não sei se o pessoal Vai lembrar Tipo Ele tem um Insight 17 Que salvou a vida dele Né E eu volto de novo Pra você agora Meu bruxo Meu bruxo não Vimitrax No quarto áudio Tem alguma ação Alguma coisa Pra fazer Tem mais 3 deles Na segunda rodada Dele O Vimitrax vai andar Imagine que O Vimitrax já tá Vendo todo um combate Com o demônio No outro lado E os outros heróis Heróis não Opa Aventureiros Ok Então Como eu tô vendo Que tem um combate O Vimitrax Ele vai usar isso Ele acabou de ver Que é um demônio Ele tá vendo ali Um Um bicho Do mal ali E Ele é inimigo Do meu imp Meu imp É um diabo Aquele bicho É um demônio Sim Pra quem não Pra quem não Não conhece A A hierarquia De De criaturas Demônios E anjos E diabos São criaturas Diferentes Raças diferentes Demônios Odeiam diabos Diabos Odeiam demônios Anjos Odeiam tudo Então existe sempre Não existe essa união Então diabo é uma coisa E demônio é outra Vai lá Manda bala Então ele andou Um, dois, três Quatro, cinco, seis Vai fazer outra movimentação Um, dois, três Quatro Cinco Seis Vai ficar queimalocado Aqui atrás Da pilastra Pra ver o que Que tá rolando Faz um furtivo Pra mim Por favor Perfeitamente Skill Stealth Não fui muito bem não Ok Tô contando com a sorte Da pessoal tá distraído Com o barulho da batalha Quinto round Muito bem Muito bem Eu vou O Amaguki Ele tá me seguindo Mas sempre É uma distância segura Porque o Amaguki É frágil Ele é uma criatura Frágil Então ele vai ficar Sempre ali na butuca Ele é invisível Ninguém vê Então tá tudo certo Eu vou dar uma olhada Nos pergaminhos Se tem alguma coisa útil Que eu possa Interferir nesse combate aí Achei alguma coisa Que tipo de coisa Que você tá procurando Então Tô vendo que tem humanos Lutando contra Demônios Então automaticamente Eu detesto os demônios Porque eles são A representação do caos Permitrax defende A vida Regida pela ordem Pelas leis Então os demônios Eles são um anátema A tudo que eu acredito Então eu não preciso Nem saber De quem que eu vou ficar do lado Eu vou ficar do lado Dos humanos Porque o demônio É o caos encarnado Então qualquer coisa Que eu possa usar Pra ferrar com esse demônio Eu vou usar Faz um teste De habilidade De acrobacia E depois arcanismo Você tá mexendo Nos pergaminhos Com rapidez E ver se vai conseguir Ler rapidinho Alguma coisa Acrobatics E depois arcanismo Muito bem Tá mexendo Arcanismo O valor do teu arcanismo Vai ser Não vai ser Muito bom Cara Esse primeiro Pergaminho Que você leu É um pergaminho De cura Nível 3 De clérigo Certo Muito bem É um pergaminho Clerical Eu não posso usar Eu sou Arcano Temos mais novas Eu já tô Na tabela Do livro De pergaminhos Eu não tô escolhendo Eleitoralmente Vou entrar Que tá aqui Na tabelinha Você tem mais Dois rounds Você vai gastar Eles vendendo Pergaminhos Sim Eu vou tentar Selecionar Alguma coisa Eu só posso ver Um pergaminho Um por round Que eu vou deduzir Que você tá mexendo Num e rolando Guardando de novo Curar Perimentos Qual curar Perimentos Nível 3 Muito bem Eu vou olhar Quais são os outros Ok Eu posso pedir pro Citri Olhar comigo Enquanto isso Não Deixa quieto Eu vou fazer isso mesmo Citri Me ajuda aqui Dá uma olhada Nesse aqui Vai rolar com vantagem Então Isso aí Outro arcanismo Não vou pedir o teste Nem pedir o teste Destreza Que você tá com o Citri Que choque o alcanismo Direto aí Muito bem Pode falar pra mim O resultado 17 Foi 17 Boa Magia da Reflexos Reflexos Muito bonita Essa magia E mais importante De tudo É que eu posso usar Reflexos Legal Quantas rodadas Mais eu tenho Mais uma livre Nessa situação Nessa rodada Que você tá aí Eu vou pedir que você faça Mais um teste De futilidade Ok Stealth 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 Meu perception Foi 10 Opa Ok A passivo Do Citri Nessa hora Nessa hora Você percebe Um grito Né Que morre Uma criatura Um dos demônios E dá até Aqui Quando o Mustangir Tava lutando Com um demônio Ele conseguiu matar Ah Entendi Né Aí Só vou mexer aqui Jogados Pra não se perderem Né Daí você tá Aquele alivio Né Mas de repente Você tá bem concentrado Com esse personagem Aqui Com aquele anãozinho Que você diz Pô Nem precisei ficar preocupado Aí você vê Que o anãozinho Começa A olhar pro lado Pra todos os lados Ficando nervoso Né E Nessa rodada De repente Aparece Mais um demônio Eita E agora tu Ficou arrepiado Não com medo Mas tipo Né Não gostou E nessa Mais um imundo E ele aparece Atacando O personagem Do Aracaf Né Dá aquele dano No Aracaf Ele se mexe Pra cá Acho que o Ian Tava aqui E agora Foi pro teu último round Pra começar Com os outros jogadores Lá Ok Então Mais um Arcana Sim Por favor Vamos lá Arcana 10 Eu tenho vantagem Então é 15 Tem vantagem Porque você tá Com esse servo chato Aí Então tirei 15 Voo Pergaminho de voo Agora não sei qual escola é Agora Eram 10 Faltam 7 Sem saber o que que faz Aí você vai perder um turno Pra cada um Eu vou parar A ação agora E vou pros jogadores Aqui Eu devo rolar uma iniciativa? Não Pode Por favor Eu vou pedir pro Aracaf E pro Ian Rolar um Perceptor Pra mim Por favor Agora eu tô com vocês Jogadores Voltando então Aracaf Você não percebeu o Vmetrix Tô bem preocupado Me salvando Você percebeu Uma sombra Alguma coisa estranha Num pilar lá Só que você Com esse teu 22 Só que você tava muito preocupado Com o Aracaf Que era teu amigo E com o demônio Que tá na tua frente O Aracaf Não vai ter uma ação Porque na rodada passada Eu dei uma ação Ele usou o disengage Que não era a vez dele Justo Mas vou dar uma ação Pra você Ian Cara Com a minha ação Então Eu vou Usar o meu Clássico Não Não vai ser Não Não vai ser Não vou jogar Chama Sagrada não Eu vou Curar ferimentos No nível 3 Alguém tá ouvindo o leão Ou só eu que não tô ouvindo Estamos ouvindo A gente tá ouvindo Meu Deus 25 Como eu sou Clarigo da vida Adiciona mais 2 Mais um nível de magia Ok Já botei o bônus ali Boa Mais 25 E vai fazer algum movimento? O Ian já tá começando a descrever Eu vendo Depois de ter sofrido aquela Humilhação Que foi Ter tropeçado E levado a porrada Do demônio Na minha cara E ganhado uma cicatriz nova Eu Cerro meus punhos Olho pro novo demônio E digo É esse o bastardo Que a gente vai enfrentar agora? Eu chamo assim Latander Conceda-me força nova Chamo pela A luz começa a emanar Dos meus punhos fechados O sangue que tava derramado Meu no chão Começa a voltar pro meu corpo As feridas fechando Mas a cicatriz no meu rosto ainda fica E eu volto a empunhar minha espada E aponta pro demônio Volte pro inferno Que você pertence Criatura maligna Eu vou matando em ordem aqui Pra gente rolar tudo Né? Mas como o Ian fez a última ação Ian De uma hora pra outra Tu percebe Colocar aqui Alguém sai correndo E ainda aponta pra trás Assim Vendo que E seja lá quem tá escurtido aí Aparece Essa filha da puta Não, não Você percebe Sai de outro lugar Como você tirou 22 Eu tava olhando aqui Na minha guia de 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 GM, né? Você percebeu Esse cara aqui Saindo do Deixa eu botar a luz dele Tá Do meio da escuridão Correndo Então foi pra ele Que eu falei isso Né? Sai correndo aqui Até se o Vami Trix Quiser jogar um Perceptor Com dificuldade de 20 Ele vai perceber lá embaixo E eu quero saber Tô de boa Deixa ele ali E eu queria saber Qual é a reação Sui do Aracato Esse cara Ele sai Meio camaleando Aí vê vocês E vai correndo Na direção de vocês Ele tem oito quadrados Um, dois, dois, três Pare Sim Ele paga segurando a espada Não se aproxima Por quê? Olha pra frente Ele é um demônio Ele fala Esse cara fala Corre Tem só um demônio É claro que eu vou correr Pra onde? Ele puxa a espada E fica olhando pro demônio Hã? Hã? Eu aponto pra trás Pra lá Ele tem mais dois quadrados Você protege Caralho Um, dois quadrados E fica com a espada Olhando pro demônio Que, quem são vocês? E a Vila Nova Claro que o Dilatanda O que é que você faz aqui? O que foi que aconteceu nessa merda? Esses demônios atacaram E mataram Mataram todos 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 meus amigos Prende conversa E olhe pro demônio Que tá na nossa frente Eu tô olhando Filho da puta Tom time Vou pra você Esse nome Eu vou ter que demorar Pra decorar Vermitrax Muito bem Vermitrax Antes da tua ação Você tinha entrado Um Perception 10 Perception 10 E não tinha percebido nada Então quando você Olha pra frente Você vê O teu demônio O teu demônio lá atrás Ele é visível pra todo mundo Esse demônio aqui Vermitrax Todos os dois O Amaguk O Amaguk é sempre invisível Mas ele não pode atacar Ele só pode interagir com objetos Ele é sempre invisível Ou invisível Desculpa Ele é sempre invisível Ah tá Então em todo objeto Então ele passa E tá segurando Livre isso? Sim Sim Na verdade ele entregou os pergaminhos Para o Citri Ah tá E voltou lá pra trás Então se o cara passar por aqui Vai passar por cima dele É Não vai ver o Amaguk Tá beleza Ele vai arranhar alguma coisa Ele vai bater nele alguma coisa Ele vai sentir Só pra entender Que eu tô aprendendo ainda Nessa coisa de criatura É Ele é uma força invisível Se o cara tropeçar nele Pode até tropeçar Mas Vai passar Vai bater nele não Só vai sentir um Pequeno esbarrão Né É E o Inflit Ele fica visível também? Ele tá invisível Ele não vai ver também Né Ele fica invisível E voa Né E o Inflit Ele sentiria Ele vai ter que jogar Um teste de perception Pra ver se o cara Vai passar No imp Ele desbarra Então joga pra nós Pra ver se ele vai sair Do local ou não Que o cara não tá vendo Né É isso que eu quero interpretar A cena Entendeu Eu vou ver se o Citri O Citri pode ter Uma perception Pra ver se Porque não Se ele tem um familiar Pode até configurar Joga um D20 Então você não configurou Eu tô Não configurei sim Eu tô só esperando Aqui a planilha dele abrir Perception Acho que eu tenho ele aqui É ele é um demônio Perception dele é 11 É fraquinha Aí Tirou o Perception 10 O mesmo É o resultado É Então ele vai Daí ele percebe Que tá vendo Você também vai perceber É isso? Se ele tá vendo alguém Se isso acontecer Não Ele percebeu Eu não Tá Não sei o que ele vai fazer O que ele vai fazer Ele voa um pouquinho mais alto E deixa o cara passar Ok Nessa hora Ele chega ali O que você vai fazer? Você chega Ele Fica Sabe aquela situação Que você tá olhando Os pergaminhos Olhando pros caras lá na frente E de repente Levanta a cabeça Assim menor E você Vê um cara Na tua frente Ele Como é que ele tá? Ele é um guarda? Eu vou fazer uma notificação Pra todos vocês Nenhum de vocês É recruta Nenhum de vocês É novato Eu conheço Eu conheço o perfil De todos os jogadores Das mesas Jogaram Então Ajam Com cautela E analisem tudo Os mapas Que vocês podem usar A favor Pilar Mesa Cadeira Chifre de criatura Sangue Pra conjurar Outras coisas Estátua Personagens mortos Estantes Livros Né? Ponto Vai lá O que você ia perguntar Desculpa Vermetrix Então Eu vou Levantar o dedo Na direção do guarda Botar na frente Dos meus lábios Como quem diz Silêncio E vou apontar Pro demônio Ele viu o demônio? Viu Tá olhando Então Eu mandei ele Sentou cair ali Atrás da porta Ali Pra ele não morrer Ele vai se aproximar De você Pra ficar assim Beleza Se esconde aí amigo Faz atenção Agora eu vou tomar A minha ação Eu vou usar Essa invocação Aqui Linda Coisa linda De Deus Chamada Visão Nas Brumas Que é uma invocação De bruxo Ela cria Uma coisa chamada Imagem silenciosa Que é uma ilusão Que ocupa Um cubo De 4 metros e meio De lado 4 metros e meio Por 4 metros São 3 quadrados Por 3 quadrados Ela cria uma ilusão Que é uma imagem Eu vou castar ela agora Ok Qual é a imagem Que eu vou criar? Eu vou criar a imagem De um anjo Aqui Longe Dos caras Eu sei que os demônios Tanto os demônios Quanto os diabos Eles são inimigos Mortais Eles se odeiam Os 3 se odeiam Um odeia o outro Eu vou criar um anjo Aqui Pra atrair esse bicho Pra longe Dos caras De modo que Eles consigam Sobreviver Mais algumas rodadas Você jogou Essa magia No demônio Grandão É É uma área Eu joguei nessa área Aqui Aqui é o centro É uma área De 3 por 3 Beleza Qual o teste de resistência Que eu estou em outro mapa Aqui Isso O teste de resistência É um DC 15 De inteligência Se ele achar Se ele desconfiar Na verdade Na verdade Se ele interagir Fisicamente Ele automaticamente Detecta Como ilusão É que por instinto Se ele não interagir Ele precisa gastar Uma rodada Pra tentar Analisar Examinar a imagem E definir Se é uma ilusão Ou não É save de inteligência Inteligência Tá Ele joga com vantagem E é uma magia Ele tem Ele tem Ele tem resistência Magia Safadinho Então ele percebe Que é uma magia E vai jogar Um perceptual Pra descobrir Pra descobrir Pra ver se ele Não deu Eu ia pedir arcanismo Mas beleza Ótima Ótima magia Muito bem bolada Se não tivesse passado Tinha caído No teu truque Você Aracaf Eles tem que fazer um teste Também Eles tem que fazer um teste Também Eles não sabem Que Joguem pra mim Então Esse teste de inteligência Pra ver se vocês percebem Que é a ilusão O bruxo O bruxo Ainda foi pedir Fazer um arcanismo Ah É Cara Ian E os seus testes De inteligência Vai Fazem o Olimpíde Vocês Interajam De acordo Com o resultado E o que vocês vão fazer Eu tinha um anjo Algum Eu digo Era só o que me faltava Um anjo Eu não tenho anjo Aqui Que eu estou procurando Eu acho Latander Obrigado Senhor A carga Ok Você vai atacar ele Né É Outra coisa Enquanto isso O nosso amigo Citri Vai pegar o pergaminho De cura Que eu não posso usar E quando aquele cara Que gritou Latander ali Ele deve ser um clérigo Cara Tu me viu O meu sangue Voltando Pra mim mesmo Minha mão brilhando E meu sangue voltando Castando É Você castou Curar ferimentos Né Justamente De level 3 Então Que coisa linda Significa Meu amiguinho Que o senhor Vai receber um presentinho Então Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Um movimento Ele vai encastar o segundo movimento Um Dois Três Quatro Cinco Quatro Quatro aqui Vai Largar Quando o Imp segura um objeto Ele fica invisível Junto com o Imp Quando ele solta o objeto O objeto aparece Então ele largou o pergaminho No seu pé E o Imp Meteu o pé de novo Um Dois Três Vamos nos mover um pouquinho mais pra longe Um Dois Três Quatro Então o Imp Foi lá Soltou o pergaminho no teu pé E saiu fora Apareceu do nada Magicamente Um pergaminho De curar ferimentos Três Aos seus pés Parece que Latander realmente está te ouvindo E agora está caindo pergaminhos Cara A sovante está com muito eco É feito da biblioteca Eu vou pegar o É a última ação livre Eu vou pedir uma ação De nova iniciativa Porque eu tive que zerar Mas pode terminar Aracafi Adorei a tua interpretação Do pergaminho Pode anotar um D300 Para ter o cômico Aracafi Muito bom Eu vou pegar o pergaminho do chão Para dar uma olhada Porque eu acredito que O Ian Ele precisa estar focado na batalha Vocês estão com sorte Chegou o diabinho Ok Quando você pega o pergaminho Ali Aracafi Você percebe Explica pra ele qual é o pergaminho É um pergaminho de curar ferimentos 3 Aracafi E Ian Vocês que estão concentrados na batalha Vocês de uma hora para a outra Percebem que o Mistolin desmaiou Ele cai no chão Ele cai no chão Ele se torna pano de fome Essa foi a ação da criatura Enquanto vocês fizeram todas as atuações A outra ação ia derrubar o arco menos Mas só corrija o nome Ele caiu Então tá Damos sequência Agora joga a iniciativa gente São todos por favor Vai valer e boa sorte a todos Cara eu não sei porque os dados dos outros estão pretos pra mim O meu também tá preto Eu achei que era só o meu Acho que foi você que colocou o dado preto Não o JJ O do Aracafi eu vi O do JJ eu não vejo É só o do JJ Tá preto Tá eu vou Alô Apareceu Estamos te ouvindo Osamaria Coloca o teu nome Aracafi menos Na teu Coisa Ah deixa eu ver se não é a cor Que eu não escolhi a cor É a cor que você escolheu Pronto agora vai Agora vai ficar verdão Igual do Aracafi Ah Mas eu prefiro que seja Deacho Ah rosinha Rosinha Ok Jogue a iniciativa Arquimeno Já que você voltou Antes de eu derrubar você Calma aí Cadê minha filha Acho que menos Só uma coisa Que você tem que entender Esse personagem aqui Apareceu do nada Vindo aqui Cara de quem você tava fugindo Você ouviu um barulho Que vinha dali O cara foi correndo Ele nem olhou pra você Em direção pro Ian O Ian gritou Para Para aí Quem é você Ah eu sou Ele tá falando né Para os caras Ah eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou daqui Mataram todos meus amigos Daí o Ian grita Se proteja Ele foi pra trás do Ian Nessa ação Eu vou te dar Eu vou te dar uma iniciativa livre E joga a iniciativa normal Por favor Ok Deixa só eu achar a ficha Daquimeno Você tá em qual pasta Você lembra? Tá tudo separadinho Bem organizadinho Que agora que não tem mestre Mexendo na minha pasta Nossa Tá dentro de uma pasta Que tá dentro de outra pasta É Pdj 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 Cidade Jair O que eu vou organizar Iniciativa clássica Começamos bem Ruiz O que que você vai fazer Aqui menos E esse cara chegou Metendo louca Em cima dele? É Foi o que eu acabei de relatar Daí o Ian parou Ele foi pra trás do Ian E a mandou Ah fica atrás de mim Lembrando que me perguntaram Se você podia morrer Arquimeno Você adivinha qual foi a resposta Que eu dei pra pessoa Que me perguntou Não me perguntaram Faz questão de me matar Na verdade Vai Bom eu só vou Me posicionar Eu vou trocar de lado Eu vou vir pra cá E Eu vou Esperar O Galabrizu já tá visível? Dá pra atacar ele ainda? Tá Ele tá visível ainda Sim senhor Nessa atuação sim Ele não atacou o Aracaf Ele atacou mentalmente Com a palavra Atortuar O Stolim Foi A última magia Que ele usou ali nele Só pra deixar registrado Vamos começar Um Toque Macabro Vamos ver se pega Não tá bem configurado Porque eu fiquei mexendo Com outras coisas Fiquei trabalhando Um macro geral 16 7 de dano Não sei se 16 Acerta É mágico isso? É mágico Só tem que fazer Dois ataques Quando é distância É o ataque normal Não sei se tiver vantagem Ele tem vantagem Esse ataque mágico Eu tenho vantagem? Ele Ele Não mas é em proteção Ah tá não? Então beleza Então pegou Beleza Eu li um monte de coisa Mas não achei que era geral Agora vou na iniciativa Jogadores Boa sorte pra todo mundo Lutar Você tá aí José? Boa noite Eu estudo Arthur Gabriel Como é que você vai? Há quanto tempo? Pois é Eu vi o pergaminho Qual que era Guardei ele no meu bolso Rapidamente Eu vi o Ian na minha frente Já fazendo a cura Você jogou o X-P lá Da tua interpretação Joguei Na hora que eu vi que o Ian Ele se curou Já fazendo a cura O ferimento deles Você vê que O Aracaf Ele começa a conjurar Alguma magia E de repente Parece que ele Assopra Um negócio De pó pateado Assim Parece que ele tá Assopando Purpurina Não Se dá Aracaf E na hora que ele tá Conjurando aquilo Ele vê Palavras lá Kiraz Laudrin Proté E aí Você vê que Essa purpurina Cobre o corpo Do Homem na minha frente Sambou Eu não entendi Você colocou Cheio de purpurina Não Pode prata Pode prata E Ele Usa A palavra curativa Em si mesmo Para dar um Fogo Olha O Akimenos Nada faz isso Cara Mas ele abre Um sorriso De lado Porque você usou Uma coisa Que ele também usou Quando esse demônio atacou Ele foi tipo assim Caramba Parece que é mal de bruxo Ter que se proteger Quando vê demônio Só que ele não se protegeu Ele me protegeu Boa Muito boa Seguinte Eu vou pedir Para você Desculpa Terminou a tua ação Era Kafa Não Não Só estou repetindo mesmo Que eu usei Procurativo em mim Cara Você está curando Você está curando Outra pessoa Não Não Eu ia me curando O Ian já se curou Eu ia fazer isso nele Mas Seguinte jogadores Eu queria que vocês Me ajudassem Numa dúvida Que eu estou aqui Que eu sei qual a resposta Mas para quem está vendo E até para vocês Para facilitar O que acontece Quando alguém se emita Se transforma Se alterar Ele altera Todo o disfarce Vocês tem algum bônus Para descobrir E se eu não descobri Se a pessoa está alterada Depende do tipo de magia Existem níveis de alteração Se for Uma magia de primeiro nível É baseado no cara Tem o CD dele ali Se for kit de disfarce Tem o CD do kit de disfarce Tudo depende Qual o tipo de transformação Então me ajude nessa aí Porque eu li E queria saber Se vocês tem algum bônus Para descobrir Ah Essa dos guys Vocês não vão perceber Não tem nada Para perceber isso Tipo Habilidade inata Passiva nada A pessoa se transmove Quando ataca É isso né Na verdade Ela continua Transformada Mesmo se ela atacar Não tem graça Não tem graça Mas é uma ação Padrão Para ela se transformar Na verdade Para você identificar Que aquela pessoa Está disfarçada É isso É isso É encostar Você tem que Ou você encosta Nela Ou você faz um teste De investigação Mas tem que gastar Sua jogada Não 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 Tudo bem Entendi Mas ninguém percebeu Só para ser justo Ninguém investigou Ninguém Eu ainda dei um toque Então na hora que Está tudo lá O Arquimenos está atrás Por o Arquimenos Estar nas costas Eu vou dar um ataque De oportunidade Para o Arquimenos Ah não acredito Isso tudo aí Eu vou dar uma corrida Para mim Porque na hora A única coisa Que o Arquimenos Vê É Esse cara Balgura Se transformar Nessa criatura aqui E ele já se prepara Em atacar O Ian Só que eu vou dar Um ataque extra Para o Arquimenos Que ele está de costas Cara Por que Por que eu Mano Eu sabia que esse Maluco era bosta Não sei por que Se mandou ele para trás É que eu cheguei De supetão aqui E eu falei Analisem tudo Não Eu estou agindo Como o meu personagem Eu sei Se é alguém Que podia ser salvo Eu li o background Eu li o background De todos vocês Menos do O último do Arquimenos Que é um texto Que Deus Meu background É bonito Vai mentir Que não Comecei Mas eu não consegui Parar Nossa O Arquimenos Então Vou usar Arrajada Mística Mesmo Foda não ser Um bruxo de dano Ô meu Cacete Vamos ver Esse pega Primeiro ataque Não pegou Segundo ataque Esse pegou Ok Agora você Ah tá Minha vez Porque eu era O segundo Jogador Foda que ele foi Surpreendido Por isso Vai tomar Com o ataque Com vantagem Mestre Só uma dúvida Pode falar Esse demônio Ele é grande E o guarda Ele é médio Então não sei Se essa magia Seria capaz De fazer isso Entendeu É a magia Natural dele Não é Nenhuma Que eu alterei Se você não pediu Se você não pediu Descrição do cara As vezes o cara Tinha dois metros De altura Mas tá válido Não pode tirar A dúvida Ele vai atacar o Ian Com ataque Não é nem ataque De oportunidade Tá Que menos Ele foi atacar Na própria ação dele Entenda Não mas ele ataca Com vantagem Eu ia atacar normal Porque eu tô Eu tô com proteção De contra bem mal Que o Aracaf Castou em mim É Que sorte É ataque normal Beleza Obrigado por ter falado O primeiro ataque Em você Errou 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 23 É o tanque Nossa Boa Agora o segundo ataque Já não é mais surpresa Aí é Desvantagem Por causa da proteção Errou Nossa Se não fosse a proteção Em Deus me diz Olha Balgura é foda Você é louco Isso daí quando bate Jesus Cristo Não sei se é a ficha Original do Balgura Mas dá até medo Aí ó Você percebe Todos esses ataques Aí Puta Ian Você percebe Esses vários ataques Assim Você Né Eu acredito que você vai se desviar Ou virar de costa Né E agora É o Aracaf Não O Aracaf jogou Né O primeiro ataque Ele me pega É de surpresa Assim Mas Ainda Ele erra Escorrega Alguma coisa Assim Não percebe Os outros dois Eu aparo No meu escudo Eu encaro Pra ele Assim Eu não sei Uma historinha hoje Desapareceu também Eu digo Filho da puta Você me enganou Ele grita Vai morrer Safado Ele grita É o King Kong É você Verme Eu fiquei Vendo isso Eu fiquei Isso que eu ia dizer Vendo isso aí Eu até dei uma olhada Mais Ensalhada No nosso amigo Aqui do meu lado Fiquei até preocupado Faz um perceptio aí Com Infelidade Dez Investigation Investigation Ah tá Vou dar um confere Nesse maluco aí Porque É Deixa eu falar Faz um insight Faz um insight Verme Porque vamos ser justos Você tá concentrado No combate Lá embaixo Né É Vou passar pra esse lado Aqui É Vou dizer amiguinho Se você chegar Perto de mim De novo Eu vou atacar você Fica aí Eu já matava Não 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 tem motivo Seria desonroso Atacar esse cara Assim Mas tu acha Muito estranho Tá Com teu insight Dez Que eu dei De verdade Dez Pra você Tu acha estranho Certo Cara Pior que realmente Nessa carnificina Toda Por que diabos Ia ter uma pessoa Viva Ai Ian Rola um DT 500 Prefixo Por favor Ótima observação Por que que não Pensando nisso aí Por que você acha Que eu passei Aqui menos Do lado de lá Pra cá Porque qualquer coisa Eu corro Pro lado do Vermitrax E passo Pra trás Dele Sai correndo Ué Mas a gente Não tá vivo Aqui também Não podia ser Não Mas ele falou Que ele era Daqui Ele viu Os bichos Matando Os colegas dele Você nem pediu Pra ver Como é que era A roupa Como é que ele tava Ele tava limpinho Arrumadinho Bonitinho O que que você vai fazer Vermitrax Mais alguma ação Eu jogasse A minha ação Pra inscrição Na arena Eu chamei O Eu chamei O Citri Pra ficar Na minha frente Invisível Ok Agora é o Granzebu Né Ele joga Isso aqui Ai Nunca descreve essa porra Ah merda Eu vou Ian Oi Trondzebu Joga Dissipar Magia Em você Lá Copiar Amanhã Vê que eu não copiei Filho da puta Dissipou tudo Que tava em você Querido Mas tem O nível de dificuldade Entendão Eu tô copiando Tá Só porque Não sei que ação Você vai fazer Terceiro nível Pra baixo É eu sei Eu tenho Essa magia Automaticamente Dissipado A não ser Que você tava Com uma magia De quarto nível Em você A ação dele é essa E ele se movimenta Pra próximo Da estátua Novamente Aproveitando Que o Archimedes Veio Gente Analise Mapa Anilice Personagem Anilice Local Anilice Parelho Anilice 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 Agora você E a Quarta ação Você não Tá mais Carioso Antes você Tava com Poura Cinza Era pra ter Colocado Rosa Agora é Tua vez Cara Eu aponto A minha espada Pro Glabrazu Falo Filha Da puta Só O que menos Entende Idiota Eu entendo também Ah tá, você também entende Ele tá elogiando Cara Ficou sem ação Não, não Eu já tenho coisa aqui preparada Com a minha ação bônus Eu Demônio maldito Não importa quantas vezes você Tente contra mim A força dilatando E a sua proteção está do meu lado Com a minha ação bônus é o casto escudo da fé De novo Ele só pode participar uma magia Não duas É uma? Não, participa uma magia Todas? Cada magia de quarto nível Ou superior, realiza um teste de habilidade Usando sua habilidade de conjugação É 10 mais o nível da magia Se obter sucesso, a magia termina Ele vai jogar um dado Para cada magia No caso ele não precisou Porque são de nível inferior Ele não precisa de nível inferior a 3 Então acabou Só se for superior Aqui, copiado oficialzinho Obrigado Resumindo, ele antecipa qualquer magia de nível 3 Para baixo e para cima Daí tem que jogar o teste É isso ou estou errado? É isso aí Então manda palco O próximo é você Continuando Ele botou o escudo da fé Com minha ação bônus Ok Você está brilhoso de novo Minha ação Volta para 23 Eu começo a falar em Celestial Suas corjas demoníacas serão purificadas Espíritos imundos Bem para provocar mesmo Eu sei que eles não conseguem falar Celestial Mas eles reconhecem a língua dos anjos Ok Ele fica irritado Mas para quem? Para o primeiro ou para o segundo? Para os dois Eu falo isso para os dois E Como uma ação que parece ainda mais provocação Eu Eu guardo a minha Alguém me mandou uma mensagem Eu guardo a minha espada Antes daquela primeira ação E Puxo agora Uma coisinha assim Uma adaga pequena Que Eu não sei Se os demônios Se esses demônios em específico Eles são muito altivos Né? Mas Eu decido Lutar contra eles Usando uma adaga Vem para o pau E falo Chupa essa adaga Filha da puta Filha da puta O arquimenos caiu Vou pular ele Eu vou lá para o cara 1 Quando E ataca Não, agora deixa eu atacar Você não fez uma ação? É uma ação? É uma ação bônus Desculpa Perdão E com o meu ataque Essa adaga eu lembro Que a adaga é? Você lembra muito bem Que a adaga é Você fez algum desencantamento? Tem o JJ escrito nela Que brilha de vez em quando Você fez algum desencantamento? Algum desencante? Eu sintonizei com ela Tá me falando agora Vai, usa ela Cara, você escreveu isso? Ele sintonizou no off No off game Você que escreveu isso? Sim, sim, sim Mas tá O que ela faz? Não lembro mais Tem tanta arma mágica Eu vou lá olhar a tua ficha Calma lá Primeiro me explica Você lembra os poderes dela? Eu vou copiar o item A descrição que você deu Eu tenho ela Mas tá na tua pasta Até eu abrir aqui Tá no meu computador Não, eu vou copiar aqui A descrição Eu tenho um salvo aqui Ok, joga a tabela também Pra gente agilizar isso aí Até com os teus três pontinhos Como você usou como espaço Agora eu me arrependi Lembrei, lembrei Qual é a gema que ela tem? Tem que anotar aqui É uma esmeralda Um rubi verde Você te deu a cor verde? Oi? Te deu a cor verde? Oi? Deu aqui, ó A joia de rubi verde Sua arma agora brilha às vezes Quando você está indo Em direção ao sul Que merda Tá bom, lembrei Tinha esquecido Vai lá, Ian Qual foi o dano? Você configurou ela certinho Já tira aí 23 do Macacão E agora Jola da tabela Trabalhinha de crítica Pelou, hein? 39 Acerta no ponto vital É que causa mais 6 de dano 23, 29 Porra E é um punhal, hein? Imagina se fosse uma espada E eu acerto assim Enfio essa adagazinha Na barriga do demônio Que ela tem vantagem contra Ela tem 2d8, né? Contra seres malignos Ah, lembrei porque eu dei ela Ela começa a brilhar na barriga do macacão E ele começa a gritar de dor assim Eu digo Gostou? Ô, Vimitrix Diga O teu Tudo que o teu 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 bichinho sente Você sente? É, não Eu tirei Eu tirei aquela coisa Botei visão no escuro mesmo Pra facilitar Mas o livro tá na mão do quê? Do Cidrig? É, o livrinho tá na mão do 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 Cidrig Tá, o livro começa a brilhar Daí Qual a tua vez? Mais ou mais depois disso É o Arquimenos Voltou? Arquimenos Caiu de novo Tá Só pra te explicar Esse aqui Até me perdi agora Vimitrix Que foda É Na hora que você sai Tudo tá A ação tá acontecendo Tudo ao mesmo tempo Né, Vimitrix Eu me lembro que você vai Com a mão no 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 E o cara vai andando Pra você Vai andando pra você Enquanto você vai fugindo Ele corre em cima Na tua direção E no meio do caminho Ele se transforma E a criatura grita Entendi Vai na tua direção Eu tenho alguma reação Alguma coisa Então a criatura da frente Vai Vai Não É uma boa pergunta Ele faz a D.O. O que é a D.O. O familiar É uma criatura Corpórea Sim, né Eu não sei Porque ele só ataca Como reação Mas é uma criatura Corpórea Então a criatura Vai ter que atacar Primeiro teu familiar Correto É, mas ele tá invisível Ele não tá vendo o familiar Ah, então ele vai bater Ele vai passar Como outro soldado Passou, não foi? Sim, sim Deixa eu tirar ele daqui Anota aí pra gente pesquisar Alguma situação Que eu não O que eu sei Então o primeiro ataque É o punho Depois eu vou ser a Cap Se quiser já ir pensando A tua ação Agora vocês Vocês veem a criatura Atacando Alguém Atrás das pilares Vocês Percebem o barulho, né Estão em todo Num combate Aguenta aí Aguenta aí Aguenta aí Que eu vou Escudar cano É, não vou levar Essa porrada não Que a porrada dói Ah, é cinco, mano É cinco, nove Porra Não, não é nem crítico É só cinco mesmo Os caras têm medo De qualquer coisinha Levou? Usa Usa quando o bagulho Não for pesado, mano Tipo, sei lá Tipo Uns bolhos de braço O segundo ataque Vamos lá Realmente Não faz sentido Menos cinco Ok Ganhou uma beliscada aí Agora você, Aracaf Errou o último A criatura Ele está em cima De você Na hora que eu vi O Ian Meio que voltou As mesmas táticas dele Putz Eu dei a fita Acabei perdendo Minha ficha aqui Enquanto eu vejo Que o Ian Tem As mesmas táticas De novo O Aracaf vai fazer A mesma coisa Vou botar Procurina pela boca Kiraz Laudrin Protec E Opa Cassei errado E vai De novo Castar no Ian A magia Vai se afastar Afinal o próximo Vai ser ele Certeza Significa aí Eu vou atrás do Arquimenos Deletou o Arquimenos Eita E é isso aí Ele só caiu Ele já volta Enquanto você está Passando o lado Do Arquimenos Ele Desaparece Já volta Não, não Desapareceu E eu recuí Essa daga aí Eu não estava preparado Você Vermitrix 21 Então vamos lá Como eu estou Flanqueando ele Com o O Citri Eu vou Vou dar Uma palmada Nele Vou usar o CanTrip Lâmina Trovejante Nosso amigo Eu acho que Eu não joguei Com vantagem Deixa eu jogar Outra aqui Pode jogar Pronto Pronto Tome aí Ah não Perdão É o ataque Com arma Tolinho Mas eu vou jogar O dano da arma Então Ok Barra 8 Mais 4 É o dano Da arma Mais o Trovejante É O provejante É só se ele andar Ter 5 De dano Nele Se ele andar Ele toma 8 E Assim que eu bati Eu me afastei Faz uma Deó Ok 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 Eu quero que ele ande Que delícia Nossa Que bait Velho Que bait Tirou um amiguinho Não Mas esse foi contra mim Foi contra Não foi contra tu não Ah tá Foi esse aqui Ele recebeu mais quanto de dano Vimtrix Nem eu do outro Por andar Quanto que ele ganha de dano Por andar Vimtrix 8 Quando ele anda Toma 8 Ok 8 na lata Ou 1 de 8 É 8 É porque já rolou 1 de 8 Já rolou Esse aqui é contra o teu Vimtrix 50 Ok Nossa Machucou o tornozelo Perde 5 de dano 50 4 Que horror Perdeu o movimento Que coisa triste Balbula Tenta te atacar Além de perder o movimento Ele perde a mordida E A mordida A mordida Ele tem que ver o ataque Eu só começo Eu dou um sorriso Assim Pra ele Eu digo Quem foi o bichinho Que me enganou Eu já ia esquecendo De você Filho da puta Tá me flanqueando Mas ele vai atacar Normal É Errou Nossa Velho Se tivesse acertado Nossa senhora Se pega dói Se pega dói Ufa Meu Deus Vai narrando pra mim Vai narrando pra mim Os ataques dele Aí Que eu tô me concentrando 3 2 1 Eu tô quase acendendo O trincenso Acende mais Errou Nossa senhora Cara Ele é um ataque Bate Não Errei Não Pode só Só se acertar o jogo Joguei dano De pinça Eu acho que ele não Deveria ter jogado Hoje Acerta Se próprio Causando 10 de dano E ataca Com desvantagem Nos próximos turnos Você vê que o último ataque Bate nele mesmo Que ele ficou tão irritado Ter errado todos os ataques E ele grita E a você Nesse último Quando ele começa a gritar Ele vem Tenta dar um ataque em mim Que eu Desvio com O escudo Assim Ele acerta na própria cara E eu digo Oxi Nem sei o que dizer Eu só disse Oxi Tá se batendo Cara E ainda solta um insulto Em celestial Pra ele Insulto Eu digo Sylvan Sunay Criatura imunda Aí com a Minha daga Eu giro ela Na minha mão Com Formato de apunhalar Mesmo E E E E... O que que eu... Caiu, ó Testando algo Pronto, tô contigo Vamos pegar na mão do outro e ficar junto É só reconectar Não precisa ter... Eu não sei, só reconect Você ia pegar a tua adaga Ia levantar pra cima Ia fazer alguma coisa e atacou E deu o 19 Aí eu aponto a minha adaga Como já pra Golpe de misericórdia, né Mas como não foi um golpe de misericórdia Só dei uma apunhalada ainda No Beruga, aqui embaixo Essa foi No ombro dele, assim Cara, você sentiu que Todos os teus ataques pegaram Muito forte na criatura Você sentiu que tá... Teu punhal funciona Funciona mesmo Funciona mesmo Que bom Não era a minha intenção Mas ele funcionou Era pra atrapalhar a aventura do Isaac Não é? Não é? Eu sei guardar as coisas Vimitrix, me explica uma coisa Toda vez que a criatura se mexer Você ganha pontos? Então é isso ou não? Não Quando eu bato na criatura Eu crio um campo trovejante Em volta dela Se ela andar Antes do final Do meu próximo turno Ela recebe aquele dano Entendi A criatura começa a rugir Por em cima de você É, mas ele errou É 18 Por essa criatura Ai, ai Ai, ai, ai 14 Esse vai doendo Eu acho que eu vou usar Uma escudinha arcana Não dá Não adianta Não adianta Nem que você use Ah, é verdade Porque 18 Só as suas fosse 23 Nossa É 14 mais 10 24 Se não tá pegando em mim Tá pegando em tu Ah, não é dano A criatura rugir É você, Aracaf O Aracaf Ele vai conjurar Duas rajadas míticas No Balgora Errou Valedor XP Alto, gente Pra 3 jogadores Num combate De nível 14 Eu sou de 4 Em quem, Aracaf? Cara, você explode a cabeça dele, Aracaf Falou Na hora que a cabeça dele explode Eu olho pro Ian, né? E eu solto uma inspiração básica nele Mostre pra esse demônio a reputação de Ian Villanueva Ô, JJ Me tira a dúvida Fala Esse bicho não tava com a movimentação reduzida? Eu me movimentei 6 quadrados Como é que ele me alcançou? Não era do Ian? Ah, tava, tava sim Só que você movimentou dali aqui, né? Eu andei 6 quadrados Ele tava mais em cima Não tava Ele tava mais em cima É justo É justo, é justo Pode retirar o dano que você não levou, então É justo Ah, mas assim Desculpa Só fazer uma correção Se fosse pro quadrado Ele pode saltar 12 metros Então eu poderia saltar Se fosse o caso Ah, entendi Mas só pra bater a tua Porque eu não me liguei Mas se fosse o caso Ele pode saltar 12 metros Entendi Então ele pulou Mesmo assim Então ele ia conseguir te atacar Só pra gente organizar Aracaf, adorei a sua inspiração O que que é isso aí? Muito boa É, inspiração de bardo Ah, ganhei a inspiração Pois é que você é bardo, cara Me esqueço disso Pô, mas tu morreu o bicho de novo? Se é um I, é mesmo Ah, ok Aracaf Ah, mais alguma ação? Não, não Acabou Só me movimentei um pouco ali Agora você, Veometrix Só me corrija uma coisa Na minha vez eu ataquei você, correto? Agora a tua vez você vai se movimentar, certo? Certo Então tá Mas ele me alcançou ou não me alcançou? Não, agora Na vez anterior ele alcançou Agora você vai ter que se movimentar Pra ele fazer alguma coisa Ah, sim Mas é porque aqui Se ele não estiver adjacente a mim Eu posso me mover sem ADO Sim Se ele estiver adjacente eu Não, mas na rodada passada Ele te atingiu Então ele estaria adjacente a você Então, peraí Eu tomei o 24? Sim, sim Porque ele saltou e pulou, né? Ele sofreu 18 de dano Ele pula, ó Salto Ele pode correr os 4 metros dele e pular mais 3, 4 Mais metade, vamos dizer assim Pular mais 6 metros Ok Se ele fizer um desengage cumprido ele não te alcança Com certeza Pois é Então eu tô adjacente a ele, né? Eu vou ter que dar um desengage Eu não tô podendo tomar outra não Então eu vou desengajar Ok E vamos nos mover A criatura fica chorando Não vá, não vá, não vá Não vá Eu quero matar Dá um abraço aí 5, 6 quadrados Tô aqui entrincheirado Tem mais 6 Ah não, você veio desengate, né? Beleza É, desengajar é uma ação, né? Ok Agora eu abri o Zebu Cara Que cara chato é esse? Meu Deus do céu Desvantagem, viu? E eu tô provocando ele Falando em celestial E xingando até a mãe dele Mesmo eu com 3 Só me dizendo uma coisa Se eu usar uma magia É considerado toda uma ação, correto? Mesmo que eu tenha 3 ataques É uma ação completa Mesmo que eu tenha 3 ataques Cada magia Ela tem um curso de ação específico Existem magias que usam ação bônus Existem magias que usam reação Existem magias Não, não, mas as que estão aqui na ficha deles São de ação completa Ah, sim Ação completa Eles vão fazer uma por dia, né? Mas não é Não, não Ou no caso do Dispel Magic Por exemplo Que ele usou É quantas ele quiser Não, é só pra desencargo de consciência Que eu tô lendo, lendo, lendo Vai que, né? Vai que alguém disse que pode Nossa, o arrombado pode só ter Desencargo de magia Quanto quiser, velho Que bundão, velho Isso que eu alterei Ele tinha mais duas magias Que ele já usou lá com o outro Tá escapando de tudo, né? Ah, não Não escapou de um ali Opa, gostei Não, escapei sim, porra Ele tá em desvantagem, tudo Mas e o flanqueado aqui? Não tá, mas o flanqueado Ah, e eu atacando com o flanqueado Tá, entendi Entendi, entendi Não, e tranquilo Ele tava com vantagem E eu tava usando a desvantagem Do... Proteção contra bem mal Então ele tava atacando normal E agora ele ataca com desvantagem, né? Ah Não, ele ataca normal Porque ele não é... Tá, é com desvantagem Cara, de novo As duas garras Os dois punhos Tudo no escudo Tem mais um Uai, que ele tirou 20 e 20, né? Epa, falha crítica O cara vai morrer só de falha crítica, mano O bônus dele é mais 9 59 Perde de deslocamento Que bom E... Perde de... 7 de dano E deslocamento Cara, 7 de dano Não, esse dano que ele tomou até agora Foi só de falha crítica dele, cara Cara, que... Pirosca Vai, você ia Tem que mudar minha estratégia Não tá muito certo Cara, eu dou um sorriso pra ele Eu digo Você não ia matar a gente? Cara, ele grita assim Que a glória de Latanda Seja ouvida pelos reinos E ataca o ele Poxa, por que que tá aberta a ficha de Vermitrax aqui no meu? Com a adaga assim eu grito Sinta a luz de Latanda Eita Errei Não é hoje Assim, ó Como interpretação da criatura Ela não tá tendo a linha de visão do Aracaf Só vê o Ian Então... Vermitrix, ele tá em linha de atacamento de Vakar Por causa da magia? Dura quantas rodadas? Não, não foi magia Foi você que tosseu o pé dele Ah, tá Mas era só uma rodada, né Ah, não Até se curar Tá, desculpa Ele tem distância Até ele descansar ou se curar E ele pula Mas não consegue jogar em você, Ian Você vê só aquele pulo alto, Ian E a criatura cai bem do teu lado Próximo a você, né Pelo de pé torcido Pé torcido Escorrega, bate a cabeça no chão e cai pro pescoço Eu vou até jogar um D20 Pra ver se ele não vai tirar um, tá Uma acrobacinha Que vai ter jogado Ou quase Você Caracafe É isso Ah, eu vi que aquele demônio tá aproximando Só queria tirar uma dúvida Esse pergaminho, eu sei como que usa um pergaminho Sim, é uma coisa padrão, né Sim, mas você não pode usar magias que não constam na sua lista Não, mas consta, eu sou bardo Consta curar ferimento Ah, então foi Clássio Ah, então É, mas curar ferimento não é ação bônus, né Não Não, é toque Então eu só vou jogar os dados do Coral Churimentos Porque eu não tenho ela aqui Não, não aprendi ela São 3d8, se não me engano É, eu me aproximo aqui do... Esse tipo de praí Fudido E como é que é? São 3d8 mais teu bônus de sabedoria Mas você casta com carisma, né Então são 3d8 mais teu bônus de carisma Que seria... Não é aí o bônus de habilidade? Eficiência aí, carisma? Curar ferimento Deixa eu ver aqui É, bônus de carisma Eu coloquei o bônus de habilidade de conjuração É, é isso aí Eu me aproximo assim Vejo esse cara bem ferido que ele tava lutando antes Com um cara, né Vi o pergaminho que já tava no meu bolso Eu me aproximei dele Porque eu vi que ele ia recuar E deve tá bem ferido E se ele tiver com vida Ele vai poder ajudar o Ian Eu chego perto dele assim Rasgo o pergaminho E encosto minhas mãos no ombro dele E eu não preciso recitar nenhuma coisa, né Ou precisa Não, não Você vê o pergaminho e casta a magia E aí Hombre santo potente cura Ameno Ameno Na hora que eu encostei Na hora que eu encostei Na hora que eu encostei Na hora que você encostou no ombro dele Ele se aproxima assim e fala Que combate, soldado E usa uma inspiração nele também É uma coisa básica É, são bonas Essa inspiração foi em quem? Em você, filho Eita filha da Oh, meu Deus Ah não Mas ainda tô com a minha inspiração Eu podia ter usado Velho No clube azul Não, não Não sei Tua vez Mirmitrex Então Eu tô vendo que o nosso amigo aí Tá ficando cercado O Ian Então eu vou tentar Dar uma rajada mística Empurrante Pra empurrar o O Gabriel Do pra longe Ou vai na balbura Então vamos Vamos no Gabriel Consegue a distância? Sim Tem, são 36 metros Ah não Vai, vai Tem sobra, né Tem, tem de sobra Então eu vou Como a minha ação bônus Eu vou amaldiçoar Essa criatura imunda Vou fazer o seguinte Vou castar A minha habilidade De classe Que é a missão da lâmina Essa criança aqui Eu crito ele Com 19 ou 20 Como 30 metros dele Oi? 30, 9 metros dele Tem que ir mais perto Tem que estar mais perto, né Então eu dou Alguns passinhos pra cá Um, dois, três, quatro Não, peraí Quatro Cinco Seis Um, dois, três, quatro Cinco Seis torres Posso até dar mais um passinho Pra trás Que eu ainda pego ele Então vamos lá Como eu não consigo Critar com magia Configurar Critico 19 Aqui na magia Eu vou fazer um ataque Como se fosse uma arma Ok? Mas é a Mas é a Isso aí Vamos lá Pimba Crita, crita, crita Não foi Errei Errou Pode jogar uma inspiração Mas não sei se É, joga mais um D6 aí Vai que pega, né? É Não, velho Se for um D6 Se não tirar, ó Dois É, não Deixa essa porra pra lá Eu vou usar essa depois Ah, cara As chances são boas De pegar Eu não sei qual a chamadura desse bicho Não, deixa aqui Eu tinha na praça É Oito de tanto Também O rei O citri tá muito longe de mim Não gosto do meu bichinho tão longe Então um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito quadrados Pronto Ele vai fazer a movimentação Que não vai fazer porra nenhuma Então um, dois, três Vai ficar aqui Minha vez Tá longe do caminho Sim, ó Como a criatura não é nenhum idiota E ela tá vendo que o combate tá muito no, 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 no Ian Ian A criatura vai contornar você De dar um ataque de oportunidade Beleza Faz aí o ataque Minha fechura diminuiu aqui Cunhal da sabedoria Ah, me esqueci que você tá com punhal A criatura esqueceu que você tá com punhal Ele tá com meio movimento, hein E barra R1B6 O Grau Cebu? Que gol ali, né, velho Cara, se a gente tivesse pegou 20, mano Que delícia que ia ser, velho Os dois tão com movimento reduzido Os dois torceram o pé 1 tirou 50 Sério? Que foda É Tu não lembra disso, cara? Ah, foi 55 que tá aqui, ó Vocês não falam 1, 2, 3, 4, 5 6 12 metros Vai caminhar só 3 quadrados 4 quadrados Na verdade Agora, você me pegou Não vai dar pra chegar lá É Tudo friamente calculado, cara Acho que eu tô indo aqui fora Por quê? Vocês não tão usando a régua? Vocês tão usando os quadrados? É o quadrado É o quadrado Ah, tá, me deixei Não vai tu Não vai dar 1 Vai tu mesmo Então alguém tem que cair Vai tu E vai tomar mais um crítico Não sou eu Não sou eu Não sou eu Não sou eu O cara vai morrer só no crítico, mano Pô, mas eu não ataco com vantagem Porque tem outro cara aqui do lado Não, o cara tá nem perto ainda Mano, esse cara vai morrer, velho O jogador pode chorar E eu não posso chorar também Ele vai se matar 4 metros Ele vai se matar, mano 6 metros de distância Ah, eu tenho que rolar o crítico aqui, né Vai que não Ele perde todos os ataques O punho não valeu Até eu rolar o crítico, tá? Desculpa Aham Bom Fiquei empolgado aqui Quanto foi, consigo? Ó, joga Escorrega Cai Perde 2 de dano E seu inimigo Tinha um ataque de oportunidade Vai lá PUNHAL É É É lá e cair, né? Ai, ó Agora você vai tirar 9 também Me dá ataque de oportunidade Eu vou te matar Joga aí, joga aí Eu perdi todos os meus ataques Os outros O que você tirou? 29 Errou Errou E perde o bônus de destreza Eu não tenho bônus de destreza Show E aí? É tua vez Joga, joga Antes que eu fique mais irritado Talvez 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 Cara, eu não tenho bônus de destreza Que ótimo Que azar, cara Cara Porra, vou até acender uma vela pra Timora 20 Olha, rola o crítico Ó, 20 de dano logo Com a dagarazinha Com a dagarazinha No pescoço de você 95 Seus ataques agora são críticos Por dois turnos Se tirou? Não, não Não, não 95 por um Por um Todos os ataques Com vantagem é melhor Até matar o inimigo Que delícia Ou seja, até o Glabrezu morrer Eu tenho vantagem Eu vou ficar quieto Porque não gostei Mais da venda Porque Ian fez a atuação Agora No instinto O Balgurar Vai atacar o Ian Porque ele Desde o começo Chegou pra atacar ele Desde o começo Chegou pra atacar ele Ele pulou A linha de visão Era só você Por enquanto Ataca com vantagem Mas fica normal Porque Vale o primeiro É normal Errou Errou Ele sente acertado As costas brilham Com o poder Do escudo da fé 23 não pega 23 é na lata Então pegou Pegou Mais um Droga Opa Mordida agora Foi mordida Joguei dando Mordida Ele não tava sem Mordida Porque ele tinha Tropeçado Não Pegou 13 com 23 Oh E a torcida do mal Levanta e grita Levanta e grita Você era cá Aquela situação E eu Eu olho Eu vejo o Ian Como se eu vou soltar Espera aí Primeiro eu vou soltar A rajada mística No No Bargora Solta duas rajadas nele As duas Pega 26 Como é que você Comeu com mais 17 17 Puta E na hora que eu vejo O Ian Não tendo mais Efeito Eu começo a risar Pra minha deusa E na verdade Eu vou só soltar As palavras curativas Mas enfim Majestose Lindíssima Kiraz Laudrin Toque o espírito De meu aliado E aí Eu Nove de vida Acabou a magia Acabou Acabou Você Vimitrix Boa O Bardinho Tá bem montado Da cura E da forte Eu tenho Inspiração Então vamos lá Tentar dar um Peteleco No Grabizu Novamente Balgura Balgura? Metagames Já tá vindo O meu personagem Ele tá falando Ataque esse Filho da puta Atrás de mim Valeu Valeu Ah eu não tinha visto Vamos lá Então é Peteleco Vai no Balgura Já A pedido Da Da trupe Weapon Impéria A lâmina Toma aí 20 Toma quase E move O nosso amiguinho Em 3 metros Pra longe 2 quadrada Isso aí 2 quadradinhos Isso é bom Já põe o cara Em desvantagem Mais alguma ação Muito boa Muito boa Mas é que Esses ataques Do Aracasa Machuca Bastante Machuca Muito Tô vendo Mais alguma ação Não é só isso Não posso fazer Mais nada Ele vai ficar Sempre a 3 metros De mim Ok Ah o Vitrix É Pra eu ganhar Resistência A magia E a torcida Do mal Levanta e grita E a torcida Do mal Levanta e grita Um quadrado Dois quadrados Três quadrados Um golpe de oportunidade Quatro quadrados Isso O Malzambor viu Que os magos Estão desequilibrando O combate Daí quando ele Ele tá lutando Contra com o Ian No combate Ele considera agora O Ian Um inimigo mortal Dele né Nossa Mas dele vê Que o aliado Dele sai voando Pro lado Ele dá aquela Olhadinha pro lado E vê que De novo O mago incomodou ele E ele grita E vai em direção A você Vimitrix Você tá com a oportunidade Errou Errou Só quatro quadradinhos Aí tu não me alcança Ele tá com o pé Do outro torcido É verdade Lembra que eu falei Quatro quadrados Um quadrado Dois quadrados Mas o Vermitrix Ele tá no quadrado abaixo Não Três quadrados Quatro O Vermitrix O Vermitrix Tá nesse quadrado Aqui Agora vocês estão começando A calcular É o meu pé Não é? É o pé Ô louco Entrou O tamanho do Vermitrix Mudou a localização dele Tá mudando tudo agora Não Já que vocês estão Já que vocês estão Regulando o quadrado Então vamos regular o quadrado Se não querem fazer isso Pronto Só deixa eu voltar Pro meu quadrado Se querem ajeitar quadrado Vamos cuidar quadrado Então Achei que não precisava Mas eu tô vendo que precisa De qualquer modo Ele não me alcança Um Um Dois Três E quatro Quatro Eu tô contando Desquadrado Tá bom? Eu não sou bobinho Será que é uma magia? Ian De repente Conjurar a magia na frente A pessoa não tá 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 Ele Tá lutando contra você E você vê que ele Começa a voar Safadinho Troquei a corzinha dele Não Ele voou Começa a voar Foi uma cor diferente da minha Eu vou trocar um ciclo verde Pra ficar mais fácil E agora é você Ian Cara Se eu me afastar dele Ele voando ali Da ADO Da ADO Tá sim Por quanto de distância Ele tá em mim De mim Metra e meio Voando também Deixa eu trocar Ele não voou muito alto É Ele pode voar Quanto ele quiser Na verdade Mas você pode atacar A oportunidade antes Ele tá começando a voar E ele vai sair Pode fazer um ataque De oportunidade Vamos ser justos Que ele subiu pro alto Subiu uns 6 metros No alto Que isso aí é bem alto Ele tem uns 15 20 metros Até o teto Você fez o ataque A daga e errou E ele olha pra você E vê a tua daga Que você tá usando E ele fala umas palavras Tipo Sabe aquela situação Que você tá falando Com alguém E você vê que a pessoa Xinga Xinga você Com outras palavras E você vê que a pessoa Tá xingando E é É isso que acontece E agora é Eu ou é você Agora é você Ian Sou eu Cara Como eu não consigo Alcançar ele Com a minha daga Que ele tá a mais de 6 metros No ar 6 metros no ar Cara Eu falo Você pode escapar Da minha lâmina Mas da luz de la thunder Não E eu dissipo A magia dele Sério Isso Ian Ai caralho Eu não tenho que fazer um teste Não Aí corta Que nível É terceiro Também é terceiro Terceiro nível Ele cai que nem uma pedra No chão E ainda toma dano Da altura Vamos lá Vamos lá Esse é clérigo Mas de terceiro nível Isso aí Ele cai no chão Joga um d6 de dano Ih chato Meu Só um d6 Meu Deus Tá aí Já gostei desse grupo Que coisa Toma 4 Assim Oi caranguejinho Caranguejinho Justamente pra impedir O movimento dele De chegar nos outros Mais um Mais um Jogadores Me ajudem a entender Uma coisa Que agora me passou Uma coisa na cabeça Quando a criatura Ocupa 4 quadrados Ela movimenta Como se fosse 4 quadrados Que é o 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 O tamanho dela Partindo do pé dela Sim O quadrado dela Não é 12 Não é 4 Ela Se ela for andar 1 metro Eu não posso Clicar no No bicho Mas eu posso Clicar na Balgura Se ela for andar 1 metro 1 quadrado Ela vai andar Isso É 1 quadrado Só né É Porque afinal de contas Ela anda 1 quadrado Cara Eu vou Eu vou Eu vou aceitar O teu argumento Mas eu vou Anotar pra pesquisar Porque não 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 bate No meu No meu Pensamento Pois é Normalmente Porque a criatura No meu pensamento A criatura ocupa 4 quadrados Ela é maior Nunca me pressionou Na dúvida E como ela Só pra concluir A minha observação Eu entendi a tua E como ela ocupa 4 quadrados O movimento dela Desses 4 Que nem o Taraski Não, eu sei Só estou dialogando A gente vai usar um quadrado Mas eu vou Queria que vocês me ajudassem Mais tarde Eu não sei Mas tudo bem De repente eu estou Com essa dúvida agora também Então Vamos pensar Não apenas no movimento Não Você pode atacar Os seus quadrados adjacentes Correto? Sim Se o quadrado Do bicho grande Se o quadrado Do bicho grande É de 4 quadrados Ele pode atacar Esse quadrado É de 4 quadrados Tem lógica O que você falou José Totalmente lógico Ele vai pra onde Ele ataca Então É Não Na verdade Se o quadrado Da criatura É de 4 quadrados O movimento dele Vai ser de 4 quadrados Também Essa que é a pergunta Que eu estou fazendo Pois é É porque se fosse assim Ele ameaçaria Toda essa área aqui É verdade Faz sentido Ele não ameaça Se ele não tiver alcance Ele ameaçaria aqui também Pois é Se ele não tiver alcance Ele não ameaça Na verdade Ele só ameaça A área em volta dele Ele não ameaça Essa área Não, não Eu entendi Eu entendi Mas a minha pergunta É se isso aí Se aplica a criaturas Que são maiores Mas o deslocamento Dela já é maior Eu acho que já Para compensar isso Exato Quando o bicho é gigante Ele já tem um movimento maior É, tem lógica Mesmo assim Eu anotei aqui Mas eu acho que você tem razão Faz sentido Mas eu vou dar uma olhadinha Para tirar a Neuro Mas você tem Sempre Eu acho que você está correto Então vamos lá De todo jeito De todo jeito Eu venho para cá Para impedir o movimento dele E ele não consegue voar Então se ele não vai andar Um quadrado Um, dois, três, quatro Ele vai chegar aqui Pois é Ele pode saltar Trinta Trinta Dá Vinte metros Nove metros E vou fazer mais uma coisa Jogo vocês Como ele está com o pé Machucado Eu não joguei antes Mas tem lógica Ele pula E na hora que ele pula E está com o pé machucado Eu tenho dano Pode acontecer isso Para dar um dano No macaco Ai Mas o macaco já está Mas não é com vantagem Ele não está me flanqueando Não, não Para ser bem franco Ian Ele estaria flanqueando você Pelo fato de você Estar com dois caras Combatendo Mas como você É um guerreiro Tem experiência Eu não vou Não vou aceitar O flanqueamento Entendeu Só para você ter noção Do que eu estou explicando Mas se fosse um outro guerreiro Entendeu Se fosse um outro guerreiro Se fosse um bruxo Por exemplo Estaria lascado Entendeu É uma regra muito interessante É o time facing Que eles chamam Isso Errou 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 Agora é a mordida A mordida Que está pegando Ian Não vou dizer Vou atacar a cabeça E dar mais MN5 Para mim Não MN5 Comigo não acerta De jeito nenhum Eu inventei MN5 Para tentar arrancar a cabeça Daqui mesmo Não deu certo Ian Você vê Ian Você fica Assim com Cara Nota um ponto de inspiração Para você ter conseguido Esquivar todos os ataques Você está muito Tipo Você está confiante Nesse combate Você tipo assim Você manda Os Você manda os bruxos Embora Que você Está Está se sentindo Cara Você está Apeitando Dois demônios Tipo Um demônio Ataca Com Você Aracaf Ataca Com a pinça Outro Ataca Com Soco Eu não sei Se você percebe Que os bruxos Estão te ajudando Você está Sozinho Na minha visão Eu não estou Olhando para os lados Eu estou Só focando Aqui Porrada Você nem Vê que o Aracaf Está tirando metade Errou Os dois Mais alguma ação Você nem Vê que o Cara É por isso Que para o meu próximo nível Eu vou pegar nível de guerreiro Depois dessa Você Vermitrax Vamos lá Eu vou Eu vou Ver se eu finalizo Esse macaco Agora Com a Seguinte magia Olha se o macaco Está aqui Só para Quatro quadrados Para ele ficar no mesmo Eu vou castar Despedaçar Despedaçar Não Para que O nome Parece legal Daneara Essa merda Vai pegar o macaco E o grabberzu Ah Eu imagino Que ele vai passar Mas Como tem duas criaturas Eu acabo Dando um dano Dividido É que empurrar Às vezes é melhor Porque não dá vantagem Para o grabberzu Mas enfim Aí vai que ele mata Não mata É não Está com muito ponto de vida O negócio é salvar o Yama É Eu vou continuar usando Vou continuar usando O Kentrip Se eu acertar Pelo menos eu empurro É melhor Então vamos lá Então vamos para o O Eppon Estou aqui menos Voltou Boa Vamos aí Cinco E empurra o nosso amigo Para longe Boa Deu dano de cinco Cinco Sim E ele vai Três metrinhos Para longe Do nosso amigo Três metrinhos É dois quadrados Dois quadradinhos Estava aqui né Um Isso Dois Isso Elisamaria Está vendo o que eu disse Que eu estava Aceitando os dois Assim A criatura Olha para você Deixa eu me mover Para trás Dessa parede Aqui Para ele não pular em mim Só por garantir Eu morri Não Sumiu Literalmente Não Literalmente Você desapareceu A gente não sabe Para onde você foi Estava sob efeito Da magia Sumiço Da magia Invisibilidade Eu uso a magia Dissipar 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 em você Ian Estou procurando Meu avatar Aqui Ele dissipa Você E Ele não sai Da área De combate Mas Disserca Aqui embaixo E é você Ian Sim Só deixa eu Já joga mais Dissipar Ele dissipou mesmo Ele dissipou Ele tem Infinito É infinito É Eu estou copiando A descrição dela aqui Não é É infinito Para esse bicho Para o Brasil Eu acho Tua vez Ian Cara Eu digo Eu já disse Demônio Você não afastará O escudo de Latander De mim Eu invoco De novo Mais uma vez O Cadê Escudo da fé E Eu falo O Aracar Fala Para o Ian Não deixe O outro O outro Macacão Atrás de você Te cercar E Para o macacão E Para você Seu Peludão Peludão Bulbão Cara Cadê Tá aqui Damage Aí eu Surjo daqui Numa Brumas De arco-eires Olha lá Eu aparecendo ali E eu Casto Raio-guiador Em Segundo Círculo Contra o Macacão Aponto A Daga Assim Tome um gostinho Da luz de Latander Só uma coisa Você consegue Usar Aquela Aquela Outra Magia Sem Ah Eu estou com a Inspiração A Inspiração De mestre Dá o que Que tu falou Ou JJ Não Outra ação Outro dado Oi É vantagem Porque quando você Utilizou O Galbezu Desistiu de correr Aí você não Deu ataque De oportunidade Não Mas eu vou Eu estou com a Inspiração De barro A inspiração De mestre De mestre É Ah tá A inspiração De mestre Ela faz o que? Dá vantagem Dá vantagem Troca dado O que você Quer fazer? Eu vou Jogar de novo Para ver O ataque Pode ser 3 Acerta E agora A inspiração De barro Não acerta 13 Não Mais um D6 15 18 18 Pega Pega 18 Pega Eu falo assim Omnis La Thunder Light Lux La Thunder Lux E sai um canhão De luz Assim Da minha mão Da minha adaga Assim Direção ao Macaco Lembra Ah é no Macaco Achei que era nesse aqui Nesse aqui você tem vantagem Em todos os ataques Lembra? Lembro Lembro Mas vai ficar para a próxima A prioridade é limpar isso aqui Porque contra o Macaco Contra o Glabezur Eles já estão em vantagem Contra ele Sim, sim O importante é não deixar ele Me atacar com vantagem Isso aí Show de bola Essa foi engraçada O clérigo na dúvida Do nome da magia La Thunder Lux La 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 Bem nessa hora E depois que você explode Não sei A gente não entende Por que Mas de uma hora para outra Aparece o Arquimenos No meio da coisa Ninguém entende Ai Taka Eita Onde eu tava Que luz foi essa? Não sei mano O tempo e espaço Tá quebrado mesmo Acho que vai parar a outra dimensão Tempo e espaço Foi boa O tiro foi Dei tirado O jogador foi Reconectado Era bem Eu bem depois de você Cheguei na hora certa Meu Deus Deixa eu usar a magia Já quero chegar soltando magia Já quero chegar soltando magia Não vou dar banho não Já perdi muito turno Que vai fazer o que menos Vou soltar magia Vamos lá Primeiro eu vou amaldiçoar ele Magia clássica de bruxo Hex Hex Maldiçoou Aí eu vou Lançar na direção desse capirônio Escolhe um atributo para ele ter desvantagem Boa Vai ser o Wisdom A desvantagem dele Boa Valeu Beleza Aí Eu vou lançar na direção dele Acho que fome de radar Vai ser boa nessa treta aqui Não Tá louco Se ele não sair daí vai Não precisa mano Esse cara já tá indo para o saco Mas tudo bem Vai lá Sem meta Fudeu o bicho Fudeu Se eu lutei ele então Eu vou lançar Sussurros dissonantes Em terceiro nível Nossa Ah foda-se Não usei magia até agora Boa Nossa Olha Você tem desvantagem nesse teste Luiz Se Deus quiser Você vai tirar um Mas como ele tem vantagem Fica normal Fica normal É isso É ótimo Facilitou Teste do que? Teste de wisdom Sabedoria Boa Não passou Vem com vantagem E ele não tinha vantagem não Luiz Era só Mas falhou De qualquer jeito falhou Falhou Ele vai ter que correr 9 metros Do Aki que menos Vamos lá Onde vai correr o Aki que menos vai Ele vai morrer Como ele tem um problema no Peri Só pode correr 6 Ah e ainda rola o dano extra da Maltesuar Quer um D6 E toma um ADO aí Não A ADO não toma É contra a vontade dele Ele corre na rodada dele Na rodada dele né Ele não Ele corre na reação Agora Ele usa a reação pra isso 1, 2, 3, 4 Ele é aleijadinho? É Alguém aleijou ele antes de você chegar Eu alejei ele Eu tenho vantagem contra qualquer dano que eu der nele Você acabou Come O JJ tá puto comigo Eu lembrei de um item que ele tinha esquecido que tinha me dado 7 de dano Ele solta mais uma rajada mística Pegou 7 E ele anda Até aqui E você Vimitrix A coisa ficou Vamos lá Então Vai tomar ele um petreler Cofia pra ele E eu não vou empurrar ele não Eu não quero que ele se mova tanto 18 pega Ok Então reset Adiciona 7 na conta aí A criatura começa a olhar pros lados E ela E ela 1, 2, 3, 4 Ela não vai correr né Mas alcança Mas alcança ele Ele tá ferido Mas vai atrair esse filho da puta Nunca vi demônio correr de treta Que isso E quando ela chega aqui E quando ela chega aqui Ela desaparece Ela desaparece Volte Ah ficou invisível A gente vai atrás ainda Você ia Cara Eu vou dissipar magia Boa 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 Você ainda tem? Não Tô brincando Não tô brincando Boa Eu anotei aqui Eu até ia deixar pra depois Eu só queria ver a reação dele Tinha se curar mano Falei que não era pra você ficar se curando Oi Veja só a minha pergunta Você ainda tem? Eu louco Por falar Eu tenho Eu tenho E juro que ia deixar você usar Eu juro que ia deixar você usar E até deixar você matar Não Não Cara Então a coisa que eu não gosto É de trapacear Não Não Você entendeu o que dizer Vai Joga lá Eu tenho 7 coisas que eu não gosto É de demônio que sai fugindo de mim Eu tenho 7 pergaminhos Eu vou dar uma olhada em qual o outro pergaminho que eu tenho Qual é a tua ação Ian? Cara Eu vou Eu entro em esquiva Primeiro de tudo E Venho Mando 4 quadrados E Eu digo Demônio Apareça Eu tô a fim de comer Patola de caranguejo Arquimenos Você Boa patola de caranguejo Nossa Eita Peste Rio de Janeiro Alô? E aí Que foi isso? Hal Papapapapa Papapapa Papapapa Nossa senhora Que susto da porra Eu vou correr atrás Eu vou correr atrás Desespero Isso é um corredor? Eu não estou tendo Visão daqui Eu também não Cuidado com a formação Pod e Pombo É um corredor Tá aí Não dá pra ver Claro, porque tem uma parede lá no fundo Ah, eu tô sem visão Qual é a tua visão? Qual é a tua visão? Só pra gente confirmar aqui 36 Tá, 45 por 36 Tá certo aqui É a parede É a parede A parede que sem querer Subiu um pouquinho Peraí, se ele ficou invisível, então ele tá invisível parado aqui, né gente? Porque ele andou tudo que ele podia É, é só atirar Foda-se, vou meter uma magia lá Pau no cu dele Ah, beleza, vai ser fome de radar agora Agora ele vai andar metade da metade Vou lançar fome de radar nessa área aqui na frente É uma área misturda a fome de radar, mano É, vai pegar tipo isso aqui, ó Vai pegar até eu, Ian, se quiser Não tô nem aí pro Ian Vai tomar no rabo também Ai meu Deus, não é pra lançar assim, perdão, deixa eu lançar de novo Nossa, a fome de radar é foda, mano Pronto, é assim Agora foi Faz a área, hein Tá com o dano errado Que dano é esse que eu não conheço essa magia? Fome de radar, ela cria uma área escura Que deixa o terreno difícil, ou seja, ele anda metade do movimento Ele fica cego lá dentro Enquanto a criatura estiver lá dentro Ela toma 2d6 de dano E quando ela termina o turno dela, ela toma mais 2d6 de dano Nossa Magia exclusiva de bruxo Mas ele enxerga na escuridão, cara Não, mas a escuridão ela deixa cego, se eu não me engano Ele tem blindside, eu acho Fica confundido É, ele tá cego, não é que tem escuridão É que ele deixa cego mesmo Ah, blind mesmo, né Ah, estão cegas mesmo, é verdade Fica cego Ainda bem que eu tô na bordinha Ainda bem que eu tô na bordinha Eu queria lançar um pouquinho pra trás, Luiz Não Eu queria lançar um pouquinho mais pra cá Pra pegar um pouco mais em cima do corredor E ele não tem chance de sair de dentro dessa área Que ele não tem movimento pra isso Tá bom Põe ela mais ou menos aqui saindo lá pra cima, assim, sabe Pra pegar os 6m até lá Aqui, ó O ponto central dela aqui pra chegar até lá Eu tô com 6m de raio agora Perfeito Agora aí Ai Eu só falo por que essa magia não me perde Tira Agora é hora de lançar magia diária aí, pessoal Vamo lá Aracaf, é você? Eu fiz minha movimentação Infelizmente eu tava muito longe por fazer qualquer coisa aqui O Aracaf, ele vai correndo assim Com uma ganância pra matar o monstro E ele vê Um buraco negro, praticamente, na frente dele Ele já para assim Meio sem entender o que tá acontecendo Ok Então vamo lá Um quadrado Dois quadrados Três quadrados Quatro Cinco Na verdade isso aqui é uma porta, né? Seis É Tá tombando ali Sem contar que se ele tomar dano ele tem que sair da invisibilidade, né? Ou não Não, só se ele agir Ah Dois Três Não importa, ele não vai andar nada nesse turn Ele vai andar três metros só, velho Seis Três metros ao dedo Quadrado Isso aí, seis quadrados Então agora Eu uso aquela magia que tava coçando na minha mão que eu queria jogar Pelo início do combate Isso aí Que tem uma área de três por três Atena esse dano aí nele, Luiz, que eu esqueci o dano da maldição É uma esfera de 3 metros de raio Ok Vamo lá Constituição 15, para tomar 12 de dano trovejante Despedal Despedal Sabe o que é interessante na magia com a Quimenos Castor? Ela tem tentáculos, tentáculos de quem? De Cotulo Fome de meu pai Fome de papai Constituição, morra Passou Mas tudo bem Toma seis, então Tomou seis, pelo menos, já Alguma coisa Cara, velho Agora seria tão interessante se esses bichos tivessem Fraqueza contra dano radiante, velho São demônios Né, faria bem sentido Ok Assim ó, a criatura fica... Como é que é esse teu dano? Se ela se mexer ela sofre dano? Não, é automático Ela toma e põe Ela já vai tomar dano, esse daqui de dano ela já vai tomar agora Porque ela tá na área, é isso? Não E se ela continuar na área ela vai tomar mais isso de dano de novo E você joga um D6 E outra, ela tem metade do movimento, ela tá cega e surda E com o pé torcido E com o pé torcido Ela tem metade da metade do movimento, é tipo isso Você joga um D6 Ela tá 3 metros, eu acho Tem a Outfire seu também, aqui menos Tem, já rolei Acho que tá incluso aí Não, mas pra esse novo dano, já tá? Sim, é que dá dois D6 Tá, a criatura tá cega, é isso ou aqui menos? Cega e surda Cega e surda Cega e surda E não tem como ela fazer um teste alguma coisa, não passou? Não Não tem essa de teste dentro da Fome do Radar E teste de D3, você não precisa fazer? Tem que sair dos lápis de dentro pra fazer O teste de D3 é quando ela for tomar dano, entendeu? Pô, com magia? Quando ela acaba o turno dela dentro da área Quando ela termina o turno dela Isso, se ela não passar no teste ela toma magia Tá, e se ela não terminou o turno dela nessa magia Aí beleza Aí ela não tá cega Ah, tá Então... Só deixa eu ver se eu entendi Eu ainda não tô cego, né? Tá, faço Eu não terminei meu turno Não, mas desde o começo Mas ele castou na rodada passada Não, na ação dele, né? Agora é minha ação Só quero saber tudo É tipo assim A magia é, a partir do momento que eu castei O cara já tá cego e surdo dentro da área Ok E ele toma um dano Se ele continuar dentro da área Que é coisa que possivelmente ele vai fazer Porque ele não tem muito movimento Ele vai tomar mais dano Mas cego e surdo ele já tá Já é efeito da magia Tá, e alguém me lembra o que acontece quando a pessoa tá cega? Eu tenho 50% de chantear ou não, né? Meu ataque? É, primeiro que você não sabe pra onde você vai Você pode dar com a cara na parede É... Depois ele tem desvantagem na hora de acerto E ele ainda tem que escolher qual quadrado que ele vai bater Se ele escolher o quadrado errado Não tem nem conversa Ele já errou Eu vou jogar um D6 pra definir pra onde eu vou Um D4, né? Norte, Sul, Leste, Oeste Vai bater na parede Eu acho que é mais justo assim, né? Eu sei qual é o Norte, Sul, Leste, Oeste Vale o primeiro D4, tá? Eu rolei sem querer muito É... Calma aí, Norte, Sul Oeste, ele vem pra onde é a direção É porque nem pelo som ele pode se guiar Não, eu entendi porque ele tá cego e surdo, né? Então o que aconteceu é o seguinte, ó Ele tá ouvindo barulhos, entendeu, Luiz? Por isso que ele não consegue Ele lá dentro tá ouvindo barulho Não, não, eu entendi Ele ouviu o barulho da doente Só que ele vai se mover pra algum lugar Não vai ficar levando dano, né? Por isso que eu joguei o D4, né? E daí ele vai sair A minha dúvida é que ele tem 4 quadrados, né? Pra andar, né? Então... Ele não sai da área Ele só anda 2 agora Ele só anda 2 agora, Luiz Tem metade do movimento dentro da área também A área também dá metade de movimento Ele tava com o pé torcido e a terreno difícil Então se ele andar 2 ele vai parar bem aqui, ó Tá dentro da área ainda, rola o teste de destreza Eu não sinto, tá dentro da área Colar 2 ele vai parar bem ali Ah, vou foder Vou dar-lhe um teco Vou empurrar ele 3 metros pra dentro da área Volta, carai Vamos lá Vantagem na 14, passei? Não passou Tá brincando Eu desci É 15 Ele tinha 13 Ele tinha 13, olha E só pra... Só pra eu entender o meu desespero Eu saio atacando tudo Tipo, mexendo nos meus braços pra tudo que é lado Batendo nas paredes, né? E eu vou jogar um... Ó, 1 e 2 é pro Ian E 3 e 4 é forte menos Não tem alcance, né? Olha só Quantos quadrados tem em volta dele? Ele tem que escolher um Só o Ian que pode ser acertado 2, 3 e 4 Não é que ele ataca a 3 metros Então é o Ian e o Akimena só Então piorou Aumentou ainda mais a quantidade de quadrados em volta Ele vai ter que escolher um pra atacar Ah, ele tá aleatório Com desvantagem Tá de boa É, porque ele não sabe onde vocês estão E se ele der uma porrada no nada Tá batendo no vazio Tá Com desvantagem ele ainda me acertou Mas A hora que ele me acerta O Akimena o Z Impensão infernal Essa habilidade vem direto do inferno, criatura É só a pinça que ele consegue atingir Porque o resto não consegue, Akimena Agora é você Ian A outra levou Cara, ele apareceu e atacou, né? Ele apareceu Ele apareceu Ele apareceu E atravessa uma decisions Quando alguém tinha acerta Depressão e importão Impensão Você vê que ele tá Desesperado ali Saindo do fogo Gritando makes me so Mad baix Nossa Senhora Ele é munha fogo Aqui menos Não Ele é só resistente É? Uhum Nossa Nossa, é metade da metade, então. Não se esqueça que, de qualquer jeito, ele tá mudando do amortissoar. Que é assim? Que é dois, né? Amortissoar, de qualquer jeito. Agora é tua vez, Ian. Cara, o Ian, ele dá um sorriso. Você voltou! E agora é pra ficar. Cara, e o Cunhal, ele começa a brilhar. Não sei se por causa de ressonância com o livro que tá mais próximo, né? Os artefatos de JJ. Mas um DC tá descansando de baixo. Não, não, você ataca com vantagem. Você ataca com vantagem com ele. De novo. Ele tá cego, você ataca com vantagem por isso também. 20, 10. Com dano anterior, né? Que era o que tinha dado. Isso mesmo. 15 e de dano de arma mágica, velho. Boa, boia. Sabe aquela situação que você tá com uma faca muito afiada e vai cortar uma carne e parece um bife que ela corta tão... Você nem sente a força de cortar. Tá ligado o chefe turco lá do sal? É, por aí, cara. Você era a Caffi? Só eu, você me pulou. Você jogou antes, não jogou a tua magia lá? Não, não. Ele era a reação. É a reação. É? Quando eu sou acertado, eu posso usar aquilo. É uma reação. Tá bom? E passou no teste de constituição também. Fiquei tanto tempo desativo aí. Quando voltar, tem que fazer alguma coisa, né? Talvez a da Caffi. É, a aqui menos. Não, não. A aqui menos. Bom, eu vou gastar a minha ação bônus, transformar quatro Sorcery Points em um slot de terceiro nível. Ok. E vou lançar nele a... Urra. Aquela orb em terceiro nível. Orb cromática. Mas é só pra deixar cego, não, né? Não, não. Orb cromática de dano elemental. Aí, isso agora. Eu vou causar... Dano venenoso nele. Pronto. 5 D8, mais 1 D6. Não, ele é só imune. Ah, não. Não, ele é imune, não tá. Mas tudo bem, sem meta, né? Vai lá, Dano ator. O aqui menos, ele é conhecido desse tipo de bicho, cara. Eu sou, cara. Eu tenho conhecimento de demônio, porque eu vivi entre eles. Não, 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 não é imune. Ah, então põe ácido. Pronto. Eu nasci entre demônios no meu BG. 23, 20 de dano, mais 1 D6 da maldiçoar. E eu lembro que você venceu os 500 metros rasos com um bicho desse. Exatamente contra esse bicho que eu venci os metros rasos, cara. Se encheu de dano antes. Exatamente. Exatamente com esse aí. Eu lembro disso. Eu vi. Feito um 20 de dano do Akibenas e mais 14 do Arakaf. Eu nem precisava desse capítulo. Aí os tentáculos puxam ele pra dentro. Nossa, verdade. Os tentáculos do Cthulhu pega ele assim, abraça, enquanto a criatura cai. E ele vai tentando sair daquela escuridão, os tentáculos agarrando. Porque essa área cria tentáculos, né? E os tentáculos puxando ela de volta. O Akiben nos dá aquele hit no peito dele. O Arakaf já vem junto às duas magias, bate junto, explode no peito da criatura. Ela perde a resistência. E de repente ela volta pra dentro da escuridão. Eu só escuto o barulho dos ossos que é bastando. Opa. Então eu curei mais novo ponto de vida. Por quê? Porque por causa do amaldiçoado. Amaldiçoado. Ah. É o movimento da lâmina. Quando ele morre, eu ganho meu nível, mais meu multiplicador de carisma e ponto de vida. Show. Então, o meu máximo é 39. É 39? Deixa eu ver na minha planilha. É 39 mesmo. Cheguei arrasando, hein? Vocês vão falar merda. Eu cheguei usando tudo de uma vez. Vermitrix, considerações finais fechando o bloco. Depois de toda essa situação aí. Os jogadores estão todos no Yama. Eu quero saber do teu personagem. Considerações finais pra fechar o bloco aí. Porra, o Vermitrix, ele tá vendo aquele aqui. Ele é café com leite, cara. Só tem nenhum brabo. Só tem um canhão de luz, porra. Um canhão de luz foi bom. É um canhão de brabo, mano. Aracá, as considerações finais aí. Fechando o arco de hoje aí. Cheio de problemas, estamos firme e forte. Ele tá relativamente feliz, né? Porque na hora que ele viu aqueles dois macacão brotar do nada, ele se desesperou. Apertou, né? Sentiu que cozinha. Teve que usar muita cabeça aí. Mas graças a La Thunder, ele conseguiu proteger seu clérigo, né? Então, ele tá bem contente, né? Sobre o resultado final. E vai estar um pouco surpreso com esses tentáculos aí que acabaram de aparecer, né? Mas isso é pra outro bloco. Ivanildo, considerações finais do canhão de luz aí. O canhão de luz aí. O canhão de luz aí. Olha, Vitor! Quem assistiu em espanhol sabe. É isso, mano. Que gosto. O Ian, ele, depois de tudo isso, ele põe o escudo dele, que ele pintou o símbolo de La Thunder, na parede. Ele faz uma prece, agradece ao Deus dele e ele começa a empilhar os corpos pra serem queimados. Ele decide dar um funeral pra cada um deles. Ah, dos corpos, né? Você não vai dar um funeral pra capeta, não. Cara, eu vou queimar os capeta também. Ele se dissolve. Cara, pelo menos os corpos... Eu não sei como funciona a biologia infernal, vocês que são versados nisso. Ele volta pro inferno. Três bruxas aqui, mano. Eu conheço os Celestiais. Eu começo a juntar os humanos e os outros semi-humanos, demi-humanos, né? E começo a preparar os ritos fúnebres pro pessoal. Não vou sair até deixar... Dar um funeral digno pra eles. Tá bom. Arquimenos, considerações finais. Não era bem isso que eu queria ouvir, mas tudo bem. O Arquimenos olha pra dentro da escuridão, aqueles tentáculos batendo. Ele se lembra do pai dele. Maldito. Que bom que um pedaço do seu está aqui e me ouça. Eu ainda vou te caçar. E aquela escuridão some, porque o Arquimenos dissipa a magia. Ele vira de costas, né? Ele só tomou um hit, só deu um corte no roupão dele. Aí ele passa a mão assim, usando o consertar. Conserta a roupa dele. E você aí atrás? Quem é? E aí corta a cena pro próximo episódio. Quem é da Max? A gente vai encerrando o capítulo de hoje. Torre mágica, né? Episódio 3 aí. Com o Arquimenos indo e voltando. Ninguém se perguntou por quê. A entrada do novo personagem Vimitrix. Ninguém se preocupou com o anão, cara. Ninguém foi lá ver se ele tava vivo. Fazer um insight. Coitado. O Arquimenos nunca fez isso mesmo. E eu com seu canhão super poderoso. A Aracaf com suas casadinhas mágicas. Pessoal, acompanha essa aventura. Torre mágica, capítulo 3. Cidade Shair. Temos ainda alguns mistérios a descobrir na Torre mágica. Cadê o Gnome? É o nome doentes. É que você não arrependeu com vocês. É o Gnome doentes. Lembrando que a gente tem várias histórias. Vários bestas aí. Arquimenos, propagandas da tua aventura? Chegando no final já com o Vampiro? Chegando no final não. A gente não tem um final planejado não. Graças a Deus. A aventura tá indo muito bem. E como eu tô gostando de mestrar Renascimento do Sangue aí na playlist pra quem assistiu esse episódio. Cola lá que lá o negócio é roleplay, hein? Lá o roleplay insano. Tem exceção que não tem nem batalha. Muitas. É que você vai perder com vocês. Até a próxima, pessoal. E com essa musiquinha? Essa musiquinha é muito legal. Tera disco, disco. Cara, essa tinha que terminar com Ouvido Angels. Ouvido Angels!